As coisas iam muito bem em nosso pequeno vilarejo, nós conseguíamos manter eles longe das crianças, mas nós sabíamos que o momento ia chegar e eles iriam voltar, sabíamos que era inevitável que mais deles apareceriam a qualquer momento. Até que naquela noite eles invadiram o nosso vilarejo e tudo mudou. Por tanto tempo eu tentei esconder, nós tentamos esconder de vocês isso, mas cara, não tem mais como esconder, Dudu. Meu, o que é isso? Eu vi um monstro muito estranho agora. Mas como? Que negócio é esse? O que são essas pessoas estranhas? Dudu, eu preciso te revelar, meu filho. O que? Fala logo! Eles não são pessoas. O que eles são então? Alguns deles são vampiros, outros são lobisomens, eu não sei explicar bem quantos deles tem lá fora. Meu! Mas tá cheio deles lá fora, Dudu. Então a gente vai ter que correr. Há muito tempo a gente vem tentando... Quem é aquele? É um deles? Calma, Dudu. Calma, calma. Ele é amigo. Você pode ver pelos olhos. É só você olhar nos olhos e você consegue identificar quem é um humano e quem é um monstro. Certo. Você precisa ser forte, filho. A gente precisa sair daqui. Por aqui, vai. Corre! Não! Não! O que é isso? É um vampiro! Du! Corre, Du! Pai! Pai, não! Ai! Vai pra longe daqui! Ai! Corre! Alguém me salva! Pai, vem comigo! Ah! Pai, eu fui mordido, pai! Não! Não! Eu sou muito monstro! Me ajude! Não, Du! Calma, o sol tá nascendo, vai ficar tudo bem. Eles não resistem ao dia. Calma, Du! Calma, Du! Para de correr, filho! Ai, a mordida tá doendo! Ai, não! Du, para de correr! Você vai se machucar! Ai, ai! Du, calma! Filho! Não! O que me ajuda? Me espera! Filho! Calma, cara! Du, calma! Espera! Quero ver! Deixa eu olhar pra você! Ai, não, não, não! Isso não é bom! Isso não é nada bom! O quê? Isso não é nada bom! Vai dar tudo certo, né, Pai? O que eu posso dizer pra você? Cara, isso era inevitável! A gente sabia que isso era inevitável! Não, não! Eu falei pra eles! Eu falei pra eles! O que que é? Não ia dar certo! Eu falei! O que que tá acontecendo, Pai? Não, não, não! Isso não é bom! Isso não é nada bom! Aqui não tem ninguém! Aqui não tem... Não! Aqui não tem ninguém! O quê? O que que tá acontecendo, Pai? Me fala! Nada bom! Nada bom! Nada bom! O que que tá acontecendo, Pai? O que que tá acontecendo, Pai? Tem muito tempo que o nosso planeta não é mais nosso, filho! Por quê? Esse pequeno vilarejo era um dos últimos vilarejos que haviam sobrado! Nós estamos vivendo na terra dos monstros! Não! Não! Isso não é sério, né? Não! Então, significa que tem muitos outros tipos de monstros que nem esses? Tem! Tem muitos deles! Você não tem ideia de quantos! Há muito tempo a gente vem tentando acabar com eles, mas quanto mais a gente tenta, mais eles se multiplicam e ganham força! E o pior de tudo, não é mais eles, filhos! E sim nós! Não! Não! Espera! Não é o que eu tô pensando! Não! Não pode ser! É, filho! Infelizmente! Essa mordida que eu levei, significa que eu vou virar um deles? Sim, Dudu! E sai de perto de mim! Eu não quero te machucar! Fica tranquilo, porque eu também fui mordido! Quê? Sério? A gente tá junto nessa! A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um abrigo longe da luz solar! Porque assim que a gente tomar a forma de um deles, a gente não pode tomar mais sol! Então o que a gente tá esperando? Vamos sair desse deserto e procurar uma caverna? Eu acredito que por aqui a gente vai conseguir encontrar alguma coisa, Dudu! Vamos lá, então! Por aqui! Ah, isso não é nada bom! Só tem deserto! Não! Não, não, não! A gente foi picado por um vampiro! A gente vai virar um vampiro! E a gente tá preso num deserto! Você só pode estar brincando com a minha cara! E eu tô ficando com fome! Eu também, Dudu! Eu tô ficando com muita fome! Espera, Dudu! O quê? O quê? Calma! Tem alguém ali do outro lado! Vem por aqui! Não passa perto dele, não! Tá! A gente não pode confiar em ninguém, Dudu! Exatamente em ninguém! Du! O quê? Um coelho! Um coelho! Volta aqui, volta aqui, bichinho! Volta aqui, bichinho! Me desculpa! Não! Eu perdi a carne! Não! Vai! Tenta pegar! Não! Não, não, não! Volta, Dudu! Volta! Esquece! Esquece! Não vai dar! Eu acho que a gente vai! Eu tô começando a ficar com muita fome! A gente precisa de comida! Pra onde você tá indo? Você tá voltando, não tá? Não! A gente pode ir por aqui! O quê? Mas... A gente tá muito perdido, cara! Por aqui! Vem comigo! A gente ainda não foi por aqui! Vem por aqui! Aqui! Aí você tá voltando! É... A gente precisa de comida! A gente precisa sair daqui! Eu sabia tanto andar pra todos os lados por aqui! O que que aconteceu? Por que que eu tô tão perdido? Ah... Uma caverna! O que que a gente pode encontrar pra comer numa caverna, Du? Ah... Eu não sei! Não tem nada aqui também! Eu tô muito tonto! A gente até poderia se esconder nessa caverna! Mas e a comida? É verdade! Vamos continuar andando! O quê? Uma pirâmide! Você encontrou uma... Eu acho que é a nossa salvação! E se tiver comida lá dentro? Ai... Tomara que tenha! Eu tô quase morrendo! Eu tô com muita, muita fome! Ai... Vem pra cá! E se tiver monstros aqui dentro também? Sério? Que você tá preocupado com monstros? Ai... Ai não! Corre! Ai... A gente tá sendo atacado! Não! Volta! Sobe, sobe! Monstros! Ai... Isso não é nada bom! A gente tá sendo atacado por outros monstros! O que que a gente faz? Olha pra você! Você tá machucado! Você também tá com uma flecha na cabeça! Eu nunca pensei que ia dizer isso! Mas ainda bem que eu tô virando um monstro! Porque senão eu ia morrer! Falando em monstro, Du! Tá anoitecendo! Isso é bom ou é ruim? Não sei ainda! Eu nunca fiquei fora de noite! Uma outra vila! Pera! 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 Pode ter comida! Deve ser a vila dos exaltos! E é! Perfeito! É a vila dos exaltos! Tem plantação! Tem tudo que a gente precisa aqui! A gente vai precisar dormir por aqui por uns dias, hein? Mas espera! Também tem caçadores de vampiros aqui! Não, não! Du! Du! Desvia! Desvia! Tá, vamos por aqui! Cenoura! Cenoura! Ai, que maravilha! Isso! Vamos dividir duas pra ti e duas pra mim! Ótimo! Aqui também tem! Calma! Relaxa! Aqui tem! Ai, que bom! Batata! Eu tenho seis! Batata, bom! Ótimo! Vamos pegar algumas sementes pra gente fazer uma plantação depois também! Pega tudo, vamos! Ai, limpa tudo, Du! É tudo pro nosso bem! Ai, eu vou comer! Pronto! Ai, que alívio! Eu tenho muita cenoura, Du! Eu peguei bastante batata também! Eu tô muito tonto! Como você tá se sentindo? Eu tô tonto! Dor de cabeça! Eu tô mal! Tá chovendo! Por enquanto, nós ainda somos humanos! Me parece que... Leva um tempo até a gente se tornar um deles! Então, a gente pode aproveitar pra ficar entre eles! E me parece também que não foram atacados aqui nessa vila! Olha pra essa pessoa! Ela tá tranquila! Ou será se ela também está com o efeito que nós estamos? Não sei, Du! Só sei que a gente precisa procurar mantimentos aqui dentro! Porque a gente vai precisar sair daqui muito em breve! Vamos, entra aqui! Eu achei alguma coisa! Pega pra gente aí, por favor! Pai, que barulho é esse? Eu ia perguntar a mesma coisa se você tava ouvindo... Du, Du, Du! Calma, 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 calma! Nós somos humanos! Calma, Du! Calma! Vamos sair daqui! A gente vai precisar sair daqui! Vai, vai, vai! A gente precisa sair daqui logo! Ai, um zumbi! Ai, ai! Corre, corre, Du! Corre! A gente vai ter que sair dessa vila também! Calma, zumbi! Nós também somos monstros! Não! Ai! Um esqueleto! Que esqueleto atacando a gente? Corre, Du! Pode... Cadê você? Du, aranha zumbi! Não! Vamos! Não! Muitas aranhas! Vem comigo! Ai, isso não é nada bom! Pra onde que a gente vai? Ai, gente! Ai, eu não sei! Um outro vampiro! Calma! Eu sou da mesma família que vocês! Só que eu ainda não tô transformada! Ah, tá! Você vai me morder, rapaz! Eu já tô mordido! Ai, eu preciso comer! Vamos! Eu também! Ai, eu levei uma pochada! Corre! Ai, tem gente... Gente, monstro! Sem louco gratis! Tá, vem pra cá! Vamos virar! A gente tá sendo atacado por toda a parte! Aqui dá em mar e também! Não! Não! Pra onde que a gente vai, Dudu? Eu achei! Eu achei! Grama! Uma grama! Grama! Ótimo! O grama é ótimo! Dudu, tem zumbi ali do lado! Continua correndo! Ai, para um pouco pra comer! Eu tô com muito medo pra parar! Pera, eu vou subir aqui! Eu vou comer aqui! Eu ainda tenho um pouco de comida! Como que você tá? Ai, eu tenho com medo! Eu tenho cinco batatinhas! Eu tenho cenouras! Ai, cara! Ai, é tão bom pousar na grama de novo! Calma! Ali tem zumbi! Ali tem vampiro e esqueleto do lado! Ai, eu não sei o que que eu digo! Eu não sei se eu digo que eu quero dia, que eu quero noite, porque... A gente pode... Dudu, nós temos poucos dias! Até a gente se transformar em um deles! Enquanto isso, a gente precisa encontrar um antídoto! Alguma coisa pra cortar esse efeito, Dudu! Me falaram que existe um antídoto! Mas eu só ouvi falar, assim, por cima! Eu nem faço ideia de como encontrar ele! Mas... A gente vai ter que achar um abrigo! Olha aquela casa! Não, monstros! Monstros! Corre! Monstros! Corre! Vamos pra cá! Ai, ai! Aranha! Mais monstros! Não! Ai, calma! Socorro! Socorro! Sai fora do... Cai fora! Vocês não vão mexer com meu pai! Estão muito machucados! Saiam daqui! Eu tenho muitos! Vai! Corre! Você tá mais machucado! Eu tô melhor! Vai! Vai correndo! Eu despresto eles! Vai, vai! Corre, Dudu! Corre! Tô indo! Vem, filho! Não fica aí sozinho! Vem! Calma, eu estou chegando! São muitos deles! Vai! Olha pra isso! Tem um monte de monstros! E esse lugar, Dudu? Essa casa é gigante! Calma! Eu já vi que tem caçador ali no meio também! Ai, aqui tem um! Tem um! Calma! Não, espera! Acabou minha comida! Nós somos pessoas! Dudu, nós somos pessoas! Haja naturalmente! A gente pode virar o vampiro a qualquer momento! Mas ainda somos pessoas! Então, aja naturalmente! E o que tiver ali, a gente pega! E vamos sair daqui o mais rápido possível! Óbvio! Por aqui! Eita! Olha onde que tá a entrada dessa casa! Dentro d'água! Será que vocês estão fazendo isso pra evitar os monstros? Provavelmente! Dá uma mãozinha aqui, Dudu! Aí, boa! Entra aqui! Fecha! Olha isso! Eles usam uma cabeça de monstro logo na entrada pra intimidar! Nossa! Essas coisas podem ser úteis, né? Elas fazem luz! É, mas a gente tem que ficar longe da luz! Ai, meu Deus! Eu não pensei nisso, Dudu! Tá! Vem pra cá! A gente pode usar por enquanto! Aqui tem um baú! A gente pode pegar esse baú também! Pega! Tem fornalha! A gente pode usar essa fornalha! É, mas não dá pra pegar ela na mão, né? Ai, muita gente precisa de uma ferramenta! É verdade! Vamos pegar livros! Ai! Ele tá olhando pra gente! Lala! Não! Oi, vizinho! Tudo bem? Caçando muito monstro? Como vai a vida? Só matandinho? Monstro, né? Só monstro, né? Tá! Vem pra cá! Dudu, espera! Você não consegue fazer uma picareta pra gente pra conseguir pegar essas fornalhas? Pera, eu vou precisar dos materiais, então! O que você vai precisar? Pedra? Uma espada! Perfeito! Olha isso! Tem poção na parede! Olha! Vamos pegar tudo! Diamante? Não é um diamante! Eu queria que fosse! Arco e flecha, Dudu! Arco e flecha! Perfeito! Armadura! Fica com essa daí que eu fico com essa daqui, tá? Tá, ok! Deixa comigo! Pronto! Bem melhor! Olha aqui! Tem uma escada! Vamos subir aqui! Calma, calma! O que pode ter aqui? Ah, não tem nada! Ainda bem! Tá, nada de nada? Nada! Tem uma prisão, né? Podia ter alguma coisa útil, né? Tá, vamos pegar a tocha! É, mas a gente vai virar vampiro! Não vai servir pra nada! Poxa, não tem serventia! Inclusive, eu vou pegar essa tocha que eu tenho e vou jogar fora, sabe? Todas essas coisas de luz, eu não quero não! Espera, mas a gente não morre pra luz artificial! A gente morre pra luz solar! Será? É melhor a gente tentar! Os zumbis! Verdade! Aqueles... Os zumbis! O vampiro! Eles entraram dentro de casa e não morreram! Então! A gente pode pegar as coisas! Boa, boa! Pega tudo que você pode! Perfeito! E que bom que não tem ninguém aqui, né? Imagina eles vendo a gente pegando tudo aqui! Não, não, não! A gente tá só fiscalizando! Nós estamos fiscalizando a casa! É, é que vocês não pagaram a conta de luz, então... Ai, tá difícil de pegar aquela luz ali, sabe? É, consegui! Não pagaram a conta de luz, então nós vamos fazer... Ai, eu virei um vampiro! Pai! Eu virei um vampiro, pai! Calma, Du! Eu sou teu amigo! Você lembra, né? Du, Du, você ainda tá aí? Du! Sai de perto! Du! Meu Deus, Du! Ai! O que que eu faço? Du, Du, calma... Du! Não! Du, Du! Calma! Filho! Eu preciso de sangue! Filho, socorro! 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 Filho! Eu vou morrer! Eu preciso de sangue! Não, filho, mas não o meu... Vem aqui! Calma, filho, não, filho, papai, não, cara, calma, eu vou virar um... Meu Deus, socorro! Gente! Não, 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 eu não posso pedir socorro, porque senão eles vão matar meu filho! Não, calma, eu preciso... Não! Du! Sangue! Eu preciso de sangue! Vem aqui! Não, calma... Ai, eu tô muito cansado! Eu tô muito cansado! Ah, vem aqui! Não! Du, espera, espera, filho, eu vou te ajudar, calma, se controla, tenta se controlar! Eu vou te ajudar, filho! Tá difícil! Eu vi alguns cavalos, não fica muito longe daqui! Ai, eu... Eu posso te ajudar a se alimentar... Não! Não, Du! Não! Calma! Papai tá quase morrendo, filho, se você me matar e ficar sozinho, eu vou te ajudar, vem por aqui! A gente vai conseguir, filho! Eu vi alguns cavalos, não era muito longe daqui! Aqui, Du, galinha! Galinhas! Se alimenta, filho! Mas coitadinha das galinhas, pai! Você precisa se alimentar, filho, não tem o que fazer! Eu tenho muito pouco sangue ainda por cima! Ai, ai, o que a gente vai fazer? Calma, vem comigo, que era bem por aqui que eu vi alguns cavalos! Os cavalos têm muito sangue! Porquinho, Du! Porquinho! Porquinho! Ai, é isso! Ai, não, coitado dos porquinhos! Oh, porquinho, tchau! Ai, ele tá vivo ainda e eu consegui! Eu tô cheio! Eu não preciso de mais! Ai, que bom! Você não precisa matar ele? Eu não preciso matar ele! Desculpa, mas eu preciso! Eu preciso de carne, porquinho! Cara, eu peguei um pouquinho de carne! Agora que eu tô cheio, eu consigo me controlar um pouquinho mais! Eu tô melhor! Ai, que bom! Ótimo! Então quando a gente tá cheio, a gente consegue ficar em si, se controlar! Aqui tem mais um porquinho, eu vou ter que matar ele! Eu preciso da carne dele! Ei, e a espada que eu peguei? Pega ela, eu não preciso! Obrigado! Bem melhor agora com uma espada! Agora que a gente tem uma espada, a gente vai conseguir ir na pirâmide! E tem uma pirâmide logo atrás da gente! Só que primeiro a gente precisa fazer uma picareta! Tá, ok! E como que a gente faz uma picareta? É, a gente vai ter que fazer desde o zero! Pegando madeira e tudo, cara! Eu tenho a crafting table aqui, ó! Tá, peraí! Eu vou pegar madeira! Ai, minha mão! Isso dói! Ai, 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 ai! Ai! Tá, é pelo nosso bem! Pera! Você virou vampiro! O que que tá acontecendo comigo? Calma! Vai dar tudo certo! Ah, eu tô passando mal! Calma, vai dar tudo certo! Você precisa de um pouco de sangue? Vem cá, eu te entendo! Parece que eu sinto gosto de sangue na minha boca! É isso mesmo? Ai, cavalos! Perfeito! Venha! Ai, eles estão aí mesmo, ok! Vamos se alimentar deles! Vem aqui, cavalinho! Ai, Du! Du! O que? Tá doendo! Tá doendo! Ai! Ai! A gente tá queimando! Não! Vem cá! Ai, 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 ai! Aqui debaixo! Caverna, caverna, Du! Aonde que a gente pode ir? Como que a gente vai fazer? A gente precisa de uma picareta! Não tem saída! A gente vai ter que entrar dentro desse morro! Tá, vem pra cá! Ai, ai, ai! Ai! Yeah! Corre! Aqui! Aí! Ok! Fica na sombra! Fica debaixo da árvore! Ai! Ai! Eu tô queimando! Coloca a mesa de trabalho, por favor! Aqui! Aqui! Isso! Vou pegar madeira e agora eu vou fazer uma picareta pra gente! Ai! As aulas que eu tive de campo valeram a pena, hein? Com certeza! Pega aqui, ó! Pera, tá ficando escuro ou é impressão minha? Ai, que bom! Tá ficando escuro já! Ai, que maravilha! Calma, eu vou colocar blocos aqui! Pronto! Perfeito! Agora a gente pode começar a nossa escavação! Agora é a hora do teste! Eu vou precisar colocar a nossa tocha! Vamos lá! Três, dois, um e... Calma! Ai, ai, ai! Espera! Ai, que bom! Olha! A gente não se machuca! Ai, que bom! Que beleza, hein? Yes! A gente estava certo, Dudu! Ok! A gente precisa montar a nossa casa aqui dentro, é isso? É! É a única coisa que a gente pode fazer por enquanto, né? Tudo mudou! Era tudo tão bom na nossa vila! Até que os vampiros chegaram! Até que todos eles chegaram, né? É, chegou muito! Existem muitos deles aí por fora, Dudu! Ok! Quebre tudo que puder e vamos construir a nossa casa, pelo menos provisória, aqui dentro! A gente precisa descobrir como acabar com isso! Como reverter ou como acabar com isso! É! Quantas pessoas no mundo devem estar sofrendo com isso, Dudu? Não sabemos! Mas eu tenho certeza que são muitas, hein? Pela quantidade de vampiros que tinha na nossa vila, imagina no mundo em todo, então! Deve ser muitos, né? Deve! Aqui, ó! Eu posso colocar mais tochas aqui! Ai, que bom! Ótimo! Eu vou colocar aquele baú que a gente tinha... Me parece que a gente está começando a ter a nossa casinha, não é mesmo? Ai, que bom, né? Muito legal! Eu já sei o que fazer pra gente se proteger dos caçadores! O quê? A gente pode fingir que não existe nada por aqui, talvez isso! Boa! Vamos fechar aqui, assim eles vão achar que é apenas uma caverna normal ou um morro normal, sem nada! É, assim tá bom, né? Eu vou fazer uma fornalha pra gente, tá certo? Eu vou continuar explorando aqui, Dudu! A gente precisa encontrar alguma coisa que possa ser útil pra nós! Ai, mas isso não é nada bom! O que que foi? Daquela picareta que você fez, tem mais? A minha tá acabando! Ah, peraí! Eu já sei! Eu vou... Eu posso fazer uma picareta de pedra pra gente! Que agora a gente já pegou pedra! É mesmo? Ótimo! Eu vou fazer, calma! Haha, vai vir em boa hora, porque a minha tá no osso, Dudu! Só escuta! Oh não, destruiu! Pega aí tua nova picareta! Aí, agora sim, né? Obrigado! Espera, eu quero ver se tá de noite! Deixa eu ver... Ai, tá de noite! Isso quer dizer que a gente pode sair? É, a gente pode sair tranquilos! Por enquanto, né? Vamos naquela pirâmide que a gente encontrou! Vem aqui! Ok! Não é muito longe daqui! Não, era bem pertinho! Pode ter alguma coisa útil lá! É, vai que a gente encontra... Mineiros! Ou um boi cheio de sangue! Será se agora os esqueletos atacam a gente? Haha, será se os monstros atacam a gente? Ah, não! Eles atacam! Eles atacam! Não, luta por território é isso, esqueletinho? É isso, esqueletinho? Dá pra mim! Ele não tem sangue! Eu não consigo chupar o sangue dele! É, a gente precisava de luz pra entrar aqui! Porque aqui não tem nada de luz, né? Eu tenho oito tochas comigo! Tá, então vamos... Vai, coloca uma tocha aqui, por favor! Isso tá meio sinistro! Aê? Tem um monstro? Se eu não fosse um monstro, eu ia dizer que eu tava com medo! É! Tá, vamos por aqui! Eita! Não, não! Não acaba aí! Olha! Tem alguma coisa lá embaixo! Vamos descer! Parece que tem uma placa ali! E se a gente pisar naquela placa, ia acontecer alguma coisa! Eu vou tirar essa placa! Pronto! Agora tá bem melhor! Agora a gente pode vir por aqui! Dudu, olha que sinistro! Ah, seu olho vermelho! Cara, que medo! Eu tô com medo do seu olho vermelho também! Coloca uma tocha aí, por favor! Sinistro, esses olhos vermelhos! Olha, vamos! Quê? Olha, vamos pegar! Dudu, tá cheio de coisa! Um livro! Ah, eu vou pegar esse livro! Aqui tem ouro! Tem massa de ouro! Isso! Uma massa de ouro! O quê? O quê? Pega, Dudu! Pega tudo que você puder! Olha, tem até um potinho de sangue! Tem bastante ouro! Ah, que beleza! Espera, esse daqui já é uma caverna? Opa, olha aqui uma ca... Não! Não! Tá ficando de dia! Como que a gente vai voltar pra nossa base? Tá, não vamos voltar! Vamos ficar aqui! É, vem aqui, ó! Tem chance de a gente voltar agora! Vamos entrar! O que a gente tem a perder? Ah, um carvão! Carvão! Que perfeito! Isso, garoto! Eu tô começando a ficar com fome do... Ai, ai, ai! Foi você que me bateu? Ai, tem esqueleto! Ai, esqueleto! Toma, esqueleto! Bate com ele na sua espada! Aí, deixe comigo! Calma! Sai da frente! Isso, perfeito! Ai, ai! Ah, não, não, não! Ai! Outro esqueleto! Tem mais esqueleto aí? Tu! Vem pra perto de mim! Não vou sobreviver por muito mais tempo, não? Tá, vamos sair daqui então! Mas como se tá de dia? Ah, ai, não! A gente vai ter que ir por baixo? Ou a gente vai correndo! Ah, mas e se a gente tentar ir morrer? Ai, não, não, não! Moço, moço, moço! Sai! Ai! Não! Ai! Me machucou! Você tá bem? Calma, eu tô bem! Calma, calma! Ai, que dor! Dor! Fala comigo! Ah, eu tô falando contigo! Eu tô bem! Você tá bem pra fazer gracinha? Então você tá bem, ótimo! Ai, não tá de dia! Ah, eu acho que o sol tá sepondo, pelo jeito! Precisamos de comida, Edu! Pera, eu tenho um potinho de sangue aqui comigo! Aqui, cavalo! Ai, que bom! Peguei! Eu transformei um cavalo em vampiro! Quê? Ai, mas o... Ai! Ai! Eu fui explodido de novo! Ah, não, Edu! Sem dúvidas, esse mundo virou dos monstros! Ai, eu levei até uma flechada aqui! Vem pra casa! Fecha! Ai, tá ficando de dia! A gente precisa encontrar mais minérios pra gente trocar essas armaduras! Espera, eu peguei seis ferros lá na nossa mineração e eu peguei seis ouros também! Eu já coloquei os ferros na fornária e já já eles estão prontos! Ok, Edu! Eu vou depositar essas coisas que eu tenho no baú, porque daí eu não fico carregando tanta coisa! Eu não sei se é uma boa ideia, mas eu tô cavando pra baixo! Você consegue fazer mais tocha pra gente? Peraí, eu tô com mais duas! Pega essas duas que eu tô por enquanto! Sabe aqueles blocos que estavam iluminando lá naquela casa e a gente destruiu? Sim, sim! Então, eu consigo fazer aqueles blocos pra gente! Ótimo! Eles podem ser muito úteis pra gente, com certeza! Opa, Dudu! Encontrei carvão! Nossa, olha quanto carvão! Haha, que beleza! Pera, é impressão minha ou eu tô sorrindo? Você tá sorrindo? Dá pra sorrir sendo um vampiro? Sério? É, faz um pouco de sentido! Já que o mundo agora é nosso... Então... Ah! Talvez a gente se acostuma, né? É verdade! Ah, não! O que que é isso aí, picareta? Pega a minha, por enquanto! Espera! A gente... Tá acabando a nossa madeira! A gente vai ter que sair lá fora! De novo? Sim! Cara, parece que tá começando a anoitecer, não tá? É, parece! Ah, tá começando a anoitecer! Podemos pegar madeira! Tá! Você tem que fazer machado pra gente! Ou tá começando... Não! Não! Tá ficando de dia! Não, eu tô queimando! Eu tô queimando! A gente tem que ser rápido! Eu tô na sombra! Ah, eu tô na sombra agora! Ah, eu tô começando a precisar de sangue! De novo? De novo! Calma, tem um cavalinho ali! Eu vou ir até ele! Calma! Ah, isso me preocupa muito! Porque daqui a pouco vai acabar os cavalos! O que a gente vai fazer? Ué, tá anoitecendo! Pois é, curioso! Cara, esse tempo tá muito estranho, né? Ah, uma hora tá amanhecendo, outra hora tá anoitecendo! Será que essa bagunça é por causa de nós, monstros? Eu acho que sim, provavelmente! Ah, eu tô começando a precisar de... De... Sangue! O que a gente vai fazer pra ter um estoque de sangue, Dudu? Espera! E se a gente fazer uma fazendinha? Você tá falando sério? Os zumbizinhos... Cara, não é uma má ideia! Não é uma má ideia a gente produzir o nosso alimento! Então! E assim a gente para de comer todo o estoque do mundo! Tá, a gente primeiro vai precisar... O que os cavalos gostam? O que as vacas gostam? Mato? Perfeito! Vamos pegar semente! Ah, vaca come... Mato? Será que é tribo? Palha? Sim, tribo! Palha! Pronto! Agora eu vou colocar a nossa plantaçãozinha aqui fora mesmo! Assim! Agora eu vou colocar as sementes! Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui, aqui... Perfeito! Agora a gente vai ter que esperar elas crescerem! Ou... Espera! Eu tenho um osso aqui! Dá pra mim fazer! Esterco! Essas coisas! Eu tenho osso! Tá, calma! Ah, é! Ah, é! Isso! O quê? Peguei o trigo! É tão mais rápido que o esterco, não? Oh, vaquinha, vaquinha, vaquinha! Vem cá, vaquinha! Faz um cercadinho pra mim, por favor! Foi a primeira! Agora a gente precisa de outra vaca! Dudu, é o que tem pra hoje esse cercadinho que eu fiz aqui, ó! A gente precisa muito providenciar um cercado pra ela, porque da maneira que ela tá, sem pegar sol fechada desse jeito, ela vai morrer muito rápido! Eu peguei um cercadinho pra gente! Ô, pai, pode me colocar uma luz aqui pra mim? Tá meio escuro! Aê, tá bem melhor agora! Obrigada! Estamos tentando tirar melhores condições, né? No fim vai dar tudo certo, Dudu! Tá! Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim! Então, está longe do fim? Espera, isso é bom ou é ruim? Acredito que sim! Não sei! Dudu! O quê? Dá uma olhadinha pra lá! Não! Não! Eu preciso de sangue! Eu vou pegar o mais rápido possível! Vem cá, cavarinho! Uh, agora não é a hora! Tá amanhecendo! Mas eu vou correr! Pronto! Não, eu tô queimando! Volta! Ai! Corre, Dudu! A gente tá queimando! Vai, vai, corre! Ai, eu deu certo! Eu falei que não era uma boa ideia! Ah, mas você foi junto! Não, eu fui atrás de você! Não se arrisca mais, mocinho! Você tá me entendendo? Ai! Por que a gente se bateu? Não se arrisca! Eu quase... Eu podia ter perdido você lá! Amanheceu o dia, volta pra casa, ok? E precisamos montar uma estratégia de como a gente vai seguir nossas vidas! A gente pode minerar de dia? E ir buscar comida de noite! É, isso parece ótimo! Então, bora descer? Vamos! Olha só! Eu vou quebrar esses quatro quadrados aqui da esquerda, você vai quebrar esses quatro quadrados aqui da direita, e esses do meio a gente vai deixando! Eu vou conseguir ver a parede do lado direito e você vai conseguir ver a parede do lado esquerdo! E assim a gente vai conseguir ver muita coisa pra encontrar minério! Cara! Olha aqui! Já deu boa! Já deu boa! Ótimo, Dudu! Vamos lá, pai! Três picaretas pra cada um e a gente vai minerar até acabar elas, ok? Ok! Eu tô pegando carvão agora mesmo! E eu tô pegando ferro! Perfeito, Dudu! A gente precisa encontrar algum minério bom! Diamante! É! Ferro que você acabou de pegar também é muito importante, porque a gente precisa de ferramentas boas! Eu tava pensando, e se a gente conseguisse fazer uma boa espada pra lutar com aqueles caçadores de vampiros? O que que você acha? É uma boa ideia! Minha primeira picareta já pegou, cara! Já foi a primeira? Já foi a primeira! Meu amigo, que rápido! Aham! Olha aí! O quê? Ah, não! Fui trollado, pensei que era ferro, mas era só um bloco diferente! Carvão eu tô achando um monte! E eu não tô achando nada de carvão! Opa! Encontrei ferro, vizinho! Boa! Bastante ferro! Ô, louco! Opa! Olha isso, Dudu! O quê? Cara, tem um monte de bloco de ferro aqui! E eu tô com 18 blocos de ferro! Sério? Aham! Eu acho que eu encontrei bastante agora, vai dar bastante coisa! Pior que eu parei de descer agora, porque tá tudo pra cima! Nossa! Ó, Dudu, por acaso você tá sentindo esquentar? Um pouco! Toma muito cuidado, porque eu tô desconfiado que a gente vai encontrar ou uma caverna ou lava! É, eu também! Ou as duas coisas juntas! Sério, pai? Você acha isso mesmo? Tenho quase certeza que sim! Toma cuidado aonde você pisa! Não quebre o que estiver debaixo do teu pé! Tá, então tá! Vamos tomar muito cuidado! Ô, pai! Eu acabei achando redstone aqui! Opa! Ótimo! Como eu já tô com os itens necessários aqui, eu vou fazer uma picareta de ferro pra mim poder pegar redstone! Eu acabei de encontrar mais um bilhão de ferro aqui! Nossa, sério? É, um bilhão é muita coisa, mas é bastante ferro que eu achei! Agora eu já fiz minha picareta de ferro pra mim pegar redstone! Vamos lá! Ah, é! Nossa, vem muita redstone com um só minério! Opa! Ó, veio dois minérios, certo? Aham! Quando eu quebrei, veio dez! Veio cinco de cada! Top! Muito top! Vou fazer uma pá pra mim também, pra mim poder cavar! Que tem bastante terra aqui! Eu não quero dizer nada, mas tá ficando cada vez mais quente aqui, sabe? Onde você tá? Tá dando muito calor, Dudu! Nossa, a gente tá muito longe um do outro! Sim! Eu andei demais, agora que eu fui perceber! Olha, eu acho que eu já desci muito! Agora eu vou começar a escavar pros lados, tá? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim! Por quê? Eu encontrei uma caverna! Ah, isso é ótimo! Vem comigo! Tá, tô indo, tô chegando! Cara, mas aqui tá muito alto! Ei, vem devagar, hein? Eu tô indo correndo, mas ok! Eu tô falando pra você vir devagar, seu teimo! Nossa, eu cavei muito, meu amigo! Olha isso! Pera, eu acho que eu te achei, calma! Ai, eu te achei! Nós estamos próximos! Aí, boa, vem! É por aqui? Vem devagar, hein? Vem devagar, por favor! Calma, devagar, devagar! O quê? É uma ravina! A gente pode descer por aqui! Caraca! Tá, vamos por aqui! Ai, ai, ai! Cara, você entra na minha frente! Imagina se eu bato em você! Ai, meu amigo! A gente tem que continuar fazendo a escada pra descer! E se a gente tentar pular na água? Ah, é mesmo! Tem água ali! É arriscado! É um pouco... Bem arriscado, né? Ui! Ai, eu consegui! Maluco! Parece um porquinho! Olha, tem redstone ali na frente! Tá, vamos lá! Espera, o que tá acontecendo comigo? O quê? Ai, não, não é nada demais! Sério? Tem um susto aqui! Eu pensei que tava acontecendo alguma coisa de errado comigo! A gente precisa pegar! Tem um monte de ferro ali em cima! Nossa, tem mais ferro aqui! Tem! Sorte! Tem ali do lado também, Du! Aqui, ó! Passa pra cá! Tem redstone ali, ó! Eu tô vendo, eu tô pegando mais aqui também! Aí, abri caminho pra você! Eu tô com 28 redstone já! Aqui tem mais um pouquinho também, ó! Ai, não! Não cai na lava não, redstone! A hora que você conseguir, vem pegar aqui! Eita, zumbi! Ai, ele tá morrendo na lava! Que espertão ele, né? Ei, bonitão! Dá pra você me doar uma picareta de ferro, por favor? Peraí, calma que eu tô com 10 ferros e eu tô com uma mesa de trabalho aqui comigo também! Vem pra cá que aqui tem mais chão! É, então... E se eu te dizer que acabou minha madeira? Ah, não! Você tem madeira aí contigo? Não tenho, não tenho! Não tenho nem madeira, nem stick, nem nada! Ai, não, cara! Você tá desousa com a minha cara! Tá, mas tem alguma outra picareta? Eu tenho essa daqui! Ela tá um pouco desgastada, né? Mas já ajuda, porque a minha tá no osso! Tá, vem pra cá! Olha, debaixo da água! Debaixo da água! O quê? Obsídia! Obsídia! Isso pode ser muito útil! A gente precisa muito ter obsídia! Sim! Ela é muito importante pra tudo! Mas a gente precisa de diamante pra isso! Pois é, mas pelo menos a gente já sabe onde tem obsídia! Agora a gente precisa encontrar diamante! Sim, mas onde que teria diamante? Será? Se debaixo da lava? Talvez seja uma opção, Dudu! É! O que você tá fazendo? Eu tô marcando quais são as coordenadas aqui pra gente conseguir voltar depois! Ah, tá! Entendi! Aí! Calma! Ei, consegui! Vem pra cá! Você subiu nadando? Eu fiz tipo que uma estradinha! Não sei se eu tô chegando até você, mas eu tô nadando! Encontrei uma tocha, então eu tô no lugar certo! Eu também tô meio perdida! Tô perdidaço! Eu vou continuar subindo! Pera! Eu tô indo até você! Fica aí! Fica aí! Desce! Desce na água! Tô me vendo aqui! Calma aí que aqui tem ferro! Só um pouco! Tá! Mas eu tô aqui, tá? Pera! Tem um bloco aqui meio branco! O que que é isso, Dudu? Você consegue quebrar ele? Eita! Uma picareta quebrou! Ah, tá! Ah! Eu acho que é silver! Ai, eu tô... Ai, eu tô... Quanta água! Ai, me ajuda! O que que aconteceu? Eu quebrei a tocha? Pera aí, deixa eu tampar essa água! Nossa, eu tô muito rápido! Do nada começou a pegar fogo na nossa crafting table! A sério? Do lado dela! Tá, parou! Que sinistro, cara! Achamos ouro e redstone! Você achou ouro? Aham! Eu ia dizer agora mesmo, que eu acho que eu encontrei o ouro, Dudu! Boa! Calma! Aí, deu boa! Opa! Deixa que eu pego o ouro! É tudo nosso! É tudo nosso! Tudo nosso, garoto! Os vampirinho riquinho! Os vampirinho riquinho! Aqui tá iluminado, né? Por que será? Diamante! 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 Você tá zoando! Diamante! Você tá zoando! GG! Você tá zoando, Dudu! Meu amigo! Não, pera! Tampa todas as lavas! Meu! Calma! 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 Veja em volta! Vem embaixo! Meu amigo! Tem mais? A gente tá rindo! Não, não, febrou a tocha! Olha só isso! Tem medo de cesar vermelho, hein? Isso! Cabe em volta com... Cara, tem muito! Sim! Olha isso! Tem mais embaixo! Tem mais! Você tá zoando! Olha isso! Olha isso! Que? Meu! A gente tá rico! Cara, que tesouro! Calma, deixa eu ver se tem mais embaixo! Imagina só! Meu Deus! Calma! Calma, cuidado que tem embaixo! Imagina que você vai quebrar a caipa da lava! Nossa! Ó, é o que eu fiz, cara! Eu tomei todo o cuidado do mundo! Agora eu posso quebrar um, dois, nove diamantes! Caraca! Você cabizou! Eu posso fazer... Ó, ainda tem ferro aqui! Eu posso fazer simplesmente um bloco de diamantes se eu quiser, mano! Que maravilha, Du! Nossa, minha picareta tá quase quebrando! A minha também! Bem, o nosso objetivo era vir aqui até as picaretas quebrarem! Lápis azul! Lápis azul! Ô, louco! Um bônus aqui, ó! Ferro também! Ó, Silver! Eu vou pegar o Silver aqui! Da onde você foi? Fui aí, continuando aqui! É, pra gente sair daqui agora é um desafio, né? A gente precisa de subido! Vamos aproveitar que a gente tá alto e vamos cavar pra cima! A gente pode tentar achar onde a gente tava, não? Tá, pode ser! Ai! Um esqueleto! Ai! Sai, esqueletão! Sai, esqueletão! Aí, boa! Minha picareta vai quebrar em 3, 2... Sabe que não é uma boa ideia a gente ficar sem picareta aqui dentro, né, Du? Por que que a gente não pensa antes de agir, né? Tá, a gente vai dar um jeito! Calma! Vamos subir por aqui! Mas não é ir o caminho! Olha as tochas lá na frente! É sim, é sim! As tochas! Eu sei! Aê, agora que a gente tá aqui... Me segue! Só ter os olhinhos no meio da água, mano! Ai, eu tô começando a ficar com muita fome! Não, isso não é bom! Isso não é nada! A gente ainda precisa voltar aqui pra pegar o obsidian! Lembra que a gente pulou? É, a gente pulou! Vamos subir! Vamos tentar subir! Calma! É, foi bem aqui que a gente pulou! Foi daqui que eu pulei, pai! Você lembra onde tava? Cara, eu acho que tava em algum lugar aqui dentro! Nossa, ajudou demais, hein, Top! De nada, parça! Tá, vamos por aqui! Eu tô sendo tão útil! Pera aí, aquela ali é a água onde nós pulamos? Sim, é a água onde a gente pulou! Então é algum lugar por aqui, com certeza! Vai, vai indo! Pro lado de lá a gente já foi! Ali na frente também tem tocha! É aqui! É aqui! Achou? Boa, 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 Gegente! Boa, garoto! Eu vou colocar umas tochas do lado da porta aqui, pra gente tentar não se perder na próxima vez que a gente vem aqui! É por aqui, me segue! Eu tô perdido na minha própria caverna, calma! Desce aqui! Eu vou fechar aqui pra não correr o risco de se perder! Agora chegamos, finalmente! Perfeito, Du! Agora a gente pode ter uma picareta de Dima! Caraca, mano! Gegê! Gegê, time, toca aí! Eu tô com fome! Pera aí, tá de dia ou tá de noite? Ah, não! Ah, não! Mas eu preciso comer, eu vou morrer! Tenta sair lá fora! Vai, vai! Ai, 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 ai! Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo! Tá por aqui! Vai, vai, vai! Ai! 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 Eu caí dentro do buraco! Não! Ai, meu pai! Calma, deixa eu fazer sombra! Não, 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 não! Tá, vem pra cá, vem pra cá! Eu tô alimentado! Tá! E ele virou zumbi! Vem cá, cavelinho! Ai! Vou correr pra casa! Pronto! Vamos! Corre pra casa! Vai! A gente não pode morrer! Ai, eu tô queimando! Não agora que a gente tá tão perto de conseguir ferramentas de diamante, Dudu! Ok, Duduzão, vamos se equipar agora! Ó! Vamos se equipar pra uma nova aventura! Vamos fazer isso, então! Eu vou colocar os perros pra casa! Imagina a gente com espada de diamante pra lutar contra aqueles caras que querem lutar contra a gente! Cara, vai dar muito boa! A gente vai ganhar, com certeza! Os vampiros vão dominar o mundo! Ué, mas... É, eu tô precisando, sabe do quê? É de sangue, meu filho! Tá acabando o estoque de cavalinho, Dudu! A gente precisa trazer outra vaquinha pra cá logo pra gente começar a fazer uma fábrica de vaquinha, filho! Olha aí, tá escasso! Não tem nenhuma! Du, a gente precisa explorar a região! Ai, uma ovelha! Duas ovelhas! O que as ovelhas gostam? É trigo? Talvez seja também! Ó, tem uma ovelhinha pra lá! Pera aí, eu vou pegar um pouco de tocha, porque tá bem escuro, né? Opa, Dudu! Parece que deu certo aqui, filho! O que é? O que você pegou? Calma, eu tô caindo no lugar! Ah, uma costa de trigo! Vai ter que fazer um outro cercadinho! Pera aí! Segura ela aí! Calma! Vou ter que pegar mais madeira também! Nossa, legal! Calma! Fica brincando com ela, sabe? Deixa ela bem calminha! Ela até que fica calminha, Dudu! Quem não fica muito calminha, sou eu, sabe? Olha atrás de mim, filho! Ai, o sol tá nascendo, né? Ai, cara, na moral, espera aí, sol! Só um pouquinho! Só um pouquinho! Ah, não! Será que você vai fazer piada essas horas? Tá, calma! Vamos fazer o cercadinho aqui mesmo! Aqui tem sombra, boa! Calma! Você... Aqui, olha pra mim, bicha! Ai, eu caí! Ai, não! Não! Entra aqui dentro! Não! Bota! Vem pra cá! Olha, eu tenho trigo! Ai, eu tô queimando! Vem comigo, bichinha! Vem rápido, bichinha! Tá doendo! Vem, bichinha! Vem! Aí, garota! Isso! Vaza do Pecha! Pecha! Não! Não! Entra aí! Isso! Ai! Gente! Ai, passou a ombro do... Corre! 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 Vem pra buscar outra! Eu vou ter que fazer isso, senão eu vou morrer! Eu tô com muita fome! Corre! Corre! Vem cá, bichinha! Vem cá, bichinha! Isso, bichinha! O cara tá muito longe! Não tem problema! A gente dá um jeito! Ai! Ai, tá doendo! Corre! Vem pra cá! Vem rápido! O que importa é que ela venha! Eita! Ela tá maluca! Vem! Ai! Ai, que quente! Isso, garota! Aí! Calma! Não! Cai aqui, bichinha! Ela tá em cima! Pera aí! Eu vou dar um soquinho nela! Empurra! Empurra! Não! Ah! Não! Não vai cair por bem, então vai cair por mal! Boa, Robinho! Boa, boa! Gigi! Aê! Agora dá trigo pra uma que eu dou trigo pra outra, tá? Ah, vai! Dei trigo pra uma, dá trigo pra outra! Aê! Muito obrigado! Conseguimos! Boa! Agora você já pode comer uma! Cara, nós é muito malvado, mano! Dudu, eu tô morrendo de fome, Dudu! Não! Eu tô morrendo de fome, Dudu! A gente precisa explorar, Dudu! Tem um cavalo lá em cima, Dudu! Sobe! Sombra! 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 O que a gente faz, Dudu? Ai, tem uma sombra aqui! Pronto! Ai, tem outro cavalinho pra mim aqui! Isso! Perfeito! Sombra, sombra, rápido! Dudu, vem comigo! Tô cheio! Aê, você tá aqui! Vem pra sombra! Cara, eu vou te falar bem a real! É um pouco arriscado, mas talvez possa ser bem importante pra gente, pra nossa jornada! Tem um vilarejo que fica a mais ou menos uns 500 metros passando esse deserto! Esse é muito arriscado, sem chance! Não, mas se você for ver bem, tem umas paredes altas! Quem sabe a gente consegue se esconder atrás de alguma parede no meio do caminho! Você quer escolher como você quer morrer, de fome ou queimado? Na verdade, eu não quero nenhum dos dois, não! Que horror! Tá, vamos! Vai! A gente pode correr pra sombra debaixo daquela árvore ali na frente! Ai! 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 Calma, devagar! Corre na sombra aqui, rápido! Vai, vai, vai! Rápido! Aqui! Aê! Ai, eu tô queimando! Ai! 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 Parece que a gente tá... Sabe quando você pisa na areia quente? Pai, você prepara! Agora é na corrida até entrar dentro da pirâmide, hein! Tá! Três, dois, um e... Dois, um e... Corre! Só corre, Dudu! Ai! Ai! Que dói! Tá doendo! Ai! Ai! Calma! Tamo quase doido! Tamo quase... Ai! Aqui dentro! Ai! Boa! Ui! Ufa! 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 Tá! E agora? Pra onde? A gente precisa seguir reto! Então vamos! Vai! Corre! Ai! Olha, já dá pra ver! Isso! Já dá pra ver a construção! Ai, não! Cápido! Ela tem que colocar um bloco aqui embaixo! Não, não dá! Falta muito pouco! Falta muito pouco! Ai! Vamos! Shhh! Shhh! Faz silêncio! Ai, ai, ai! Aqui, vai! Entra! Entra! Entra no lugar! Pode ser nessa casa mesmo! Faz silêncio! Ai, não! Não podemos chamar atenção! Calma! Shhh! E aí, tira a picareta da mão pra não chamar atenção! Pra eles não pensarem que a gente tá aqui pra lutar ou algo assim! Ótimo, Dudu! Tá anoitecendo! Ai, que bom! Vou pegar tudo que eu tenho aqui! Vem ter rafa, essas coisas, tá? Tem muita cenoura, tem muita batata! Ai, eu tô queimando! Tudo pode ser útil! Pronto, tô melhor! Vai de novo! Pega tudo, pega tudo! Ei, espera um pouquinho! Tá anoitecendo! Ai, eu tô pegando tudo, calma! Ai, eu não levo mais dano! Ótimo! Ai, ai, é Dudu! O quê? O quê? Cadê você? Dudu, por acaso você fez aquela picareta de diamante? A picareta não, a espada! Por quê? O cara tá atacando a gente, Dudu! Que cara? Ai! Só calma, calma! A gente vai ter que batalhar, então! Não, Dudu, não, não, não! Foge, foge! Tá! Não vai pra dentro daquela casa gigante? Ai, ele tá indo pra lá! Não vai, não vai! Tá, vem pra cá! Vamos entrar numa casa dessas aqui! A gente precisa pegar tudo que possa ser útil! Olha esse livrinho aqui! Eu vou pegar ele! Tinha um livro? Eu achei um negócio com ele! Que negócio? É tipo uma mesinha! Pode ser útil! Ai, ai, quase que eu caí! Ufa! Ai, tem um caçador aqui! Volta, volta, volta! Ah, eu nem desci! Vou ficar aqui em cima! Ai, tá, vem pra cá! Vem pra cá! Ô, Dudu! Uma boca de um vampiro! Tá, o que ele tem aqui? Ai, aqui é a casa deles! Aqui é a casa! De quem? Dos caçadores de vampiro! Ai, tem um caçador aqui! Eu vou pegar as coisas deles! Calma! Calma, calma! Eu vou pegar... Eles têm ferro! Eles têm muita coisa boa! Por que o cara tá parado olhando pra nossa cara? Ai, porque ele é treinador de vampiro! Ele não é um caçador de vampiro! Ele é treinador de caçador de vampiro! Ele não vai atacar a gente? Sim! Porque ele é só treinar... Ai, ele ataca sim! Volta, volta! Sim, eu vou morrer! Nossa, ele me deu muito dano! Cadê você? Ai, eu vou... Eu tô com um coração! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Me salva! Não! Vai! Du, tem caçador aqui! Não entra onde eu tô! Tá! Corre! Ai! Me ajuda! Comida, Du! Comida! Onde você tá? Eu me prendi dentro de uma casa! Ai, eu vou ter que... Nossa! A comida não ajuda em nada, cara! E o pior é que tem zumbi aqui ainda por cima! Dá pra pegar o sangue do zumbi? Du! Esses homens aqui, você não consegue pegar o sangue deles? É! É verdade! É verdade! Tenta se alimentar! Aqui dentro tem um... Ih, mas tem caçador! Volta, volta, volta! Calma! 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 Eu me prendi! Eu me prendi aqui dentro! Ah, ok! Tem caçador aqui! Ai, eu consegui! Perfeito! Cara, o cara não sai do que... Olha isso! Ele fez uma metralhadora de arco! Tá falando sério? Sim, ele atirou muitos filhos de arco! Nossa! Eu consegui! Vai, eu vou entrar na casa de Dante! Ai, tem caçador aqui dentro da casa! Tenta passar despercebido! Oi, caçador! Ai, tem outro caçador aqui! Eu sou uma pessoa simples, comum... Ah, morre! Não, não tem nada pra gente... Eu tô matando! Eu tô matando! Eu matei um! Eu consegui o coração deles! Quê? Como assim? A gente precisa encontrar comida dentro dessas casas! Sim! Eu consegui o... Não, comida! Como assim comida, Piano? Como assim comida, Piano? Ai, tem um caçador aqui! Eu não sei nem o que eu tô procurando mais! Ai, tem outro caçador aqui! O que se a gente lutar com esses caras? Eu tô lutando contra eles! E eu matei um já! É a única opção! Ah, eu vou tentar te ajudar, hein! Boa! Matei outro! Perfeito! Aqui! Eu vou chupar o sangue desse villager! Chupei, pronto! Boa! Não tem nada! Ai, 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 ai! Tá, eles estão fazendo chuva de ar, que flash e nós! Ai, desviando, desviando! Uou, desviou de tudo! Tá cada vez pior, cara! É, tá muito difícil! Vem então! Vem então! Ai, não! Ai! Quase eu fui explodindo! Eu fui explodindo, na verdade, mas eu consegui desviar! Arrematei mais um! Boa! O que a gente tá fazendo? Continua procurando, Lu! Continua procurando! A gente tá atacando uma vila! A gente precisa encontrar algo útil aqui dentro dessa vila o mais rápido possível e sair daqui, porque o negócio tá ficando muito difícil! É verdade! A gente tá fazendo pessoas normais virarem zumbis! E estamos lutando! O que que tá acontecendo com a gente, Lu? Ei, vamos sair dessa vila, por favor! A gente vai morrer daqui a pouco! Ah, demorou! Vamos, vamos! Vamos sair daqui o mais rápido possível! Tá, mas pera aí! Eu quero um villagerzinho, sabe? Só pra mim... Ai! Zé, ele é zumbi já! Foi malva, né? Eu tomei o sanguinho dele já! Pronto! É, foi! Vamos dar um fora daqui! Pra onde que a gente vai agora? Tá, eu não sei lhe dizer... Vamos pra cá! Vem pra cá! Tem uma aranha na nossa frente, Edu! Corre, Edu! Tá! Eu tô muito nervoso! Vai, pega tudo, pega tudo, pega tudo! Isso pode ser útil! Pode ser muito útil! Tudo pode ser útil pra gente! Cara, a gente tá atacando todas as vilas que a gente vê pela frente! O que que a gente virou? Pois é, exatamente isso que eu ia perguntar! Nós viramos monstros? Sim! Quer dizer, nós somos monstros! Ô monstro, depois que a gente deixar de ser monstro, se isso acontecer, a gente paga tudo de novo, tá? É verdade! Calma! Eu acho que sim! Tem um caçador aqui! Ai, 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 ai! Não, você tá bem? Tô, tô bem, calma! Ele escondiu tudo! É, o que que tem aqui? O que? Ah, tem uma mesa de trabalho na... Eu matei mais um! Eu tô matando eles, os caçadores! Opa! Ó, tem um problema! Nossa, olha quantos zumbis! Ei, tem um pequeno probleminha! O que? Se a gente continuar matando todos os caçadores, daqui a pouco não vai ter mais caçadores em lugar nenhum! E aí, de vez, os vampiros e os monstros vão tomar conta de tudo! Ah, então são vizinhos atracando eu! É verdade! Se a gente pretende deixar de ser monstros de alguma forma, a gente não pode matar todos eles! É! Infelizmente, mas se a gente não mata... Ai! Minha machada acabou! Mas se a gente não matar eles, o que que a gente vai fazer? A gente vai ficar morrendo pra eles? A gente tem que tentar escapar deles sem lutar! Eu não tô encontrando nada por aqui, você! Pera aí, eu acho que eu... Espera! Eu encontrei uma armadura de ferro! Que da hora! Boa, boa! E eu encontrei uma espada de ferro até! Encontrei obsidia! Como assim? Uau! Eu encontrei armadura de ferro, obsidia... Nossa, meu inventário tá muito cheio! Valeu a pena essa vila! Agora vamos pra outra! Os livros de uma vila! A gente precisa ir pra outra, vamos! Ai, 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 ai! Isso não é bom! Isso não é bom, isso não é bom! Ai, não, não, não! Me ajuda! O sol! Ai, isso não é bom! Não, tá doendo! Vem! Ai, 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 ai! Tá, pra onde que a gente vai agora? Vem! Ai, ai, eu tô queimando! Ai! Calma, a sombra aqui... Ali, rola, calma... Vai, 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 vai! Uf! Ai, 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 ai! Uf! Pronto! Ufa! Vai, vamos continuar por aqui? Vai! Por aqui! Opa, 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 comidinha! Oi, bichinha, tudo bem? Oi, bichinha, tudo bem? Ai, ela virou zumbi! Não me ataca, bichinha, calma! Ai, 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 estamos queimando! Calma! Ai, pula dentro d'água! Ah, beleza! Eu vou recuperar minha vida que eu tô machucado! Ai, ai, sobra e água fresca! Tá, vamos pra cá, vem! Ai, ai, ai! A gente tem que parar de sair de dia, Dudu, não dá, não? É verdade! Não tem condições! Ah, mas tem uma vila ali, ó! Corre! Ai, tá longe! Ai, não! Duta, tá muito longe! Não, ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Calma, calma! Cara, tá muito longe, você tá maluco! Ai, calma! Pronto! Ai, 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 ai! Vai, vai, tu agora! Ai, 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 ai! Ai, boa! Ufa! Ufa! Calma! Ai, 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 aqui também foi no sol! Não sobe, não sobe, calma! Ai, um caçador! Um caçador! Shhh! 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 Fecha, 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 fecha! Dá pra fechar isso? Deixa ele ir pra lá! Aí, vai embora, bicho! Vai embora! Ele olhou pra gente! Ele olhou pra nós! Calma, se esconde! Esconde! Mas ele já viu nós! Ele foi pra lá! Ele foi pra lá! Bora! Ele tá voltando! Ah, dá nada! Vem, vem, toma! Vem pro forte! Vem pro forte! Não mata ele, cara! Para! Você é um maluco! Por quê? Não ajuda nenhum deles! Já falei! A gente precisa manter o equilíbrio! Ai, 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 ai! Tem um monte deles! Tem um monte deles! Ai, eu me tranquei! Eu me tranquei em um lugar aqui! Eu vou levar eles pra longe e você explora aí! Tá! Tem um monte deles! O que que é isso? Eu achei um livro de vampiros! Quê? Sim! Você tem certeza que ele é de vampiro? Sim, tá escrito! Livro de vampiro! O que você tá falando sério? Eu achei um lobisomem! Ai! Não, não, pera! Eu sou um monstro e achei um monstro! Então... É uma corredonda! Ai, vizinho! Tudo bem! Como que vai a vida? Comendo muita pessoinha? Ai, corre, corre, corre! Sem bater em ninguém! Sem machucar ninguém! Ah, vai! Ele tá preso! Será uma boa ideia soltar ele? Ah, mas ele pode acabar atacando a gente também! Ah, eu vou soltar ele! Ah, me ajuda! Calma, calma! Não! Eu já vou te ajudar! Solta, solta! Tem caçador correndo atrás da gente! Vem pra cá! Então solta o lobisomem pra pegar eles! Não! Ele vai matar a gente! Ai, meu orgulho! Pronto, tirei as escadas! Calma, vamos subir! Então, vou pra cima do pegado! Por que que a gente não tem um machado? Também não sei! Tá, vem pra cá! Calma, eu acho que eu sei o que fazer! Ah, vai quebrar a parede? É, por aqui! Agora deixa eu pegar! O que eu tenho? Vem pra cá! Calma! E o livro? Eu tô com ele! Calma! Ai, eu achei que eu tô queimando! Deixa mais um! Aí! Já dá pra pular! Ai, ai, ai! Ai! Beleza! Calma! Aí! Opa! O sol tá sumindo! Ótimo! Ai, peraí! Ótimo! Du, o que que tá escrito no livro? Que livro é esse? Espera, a gente precisa achar um lugar aí! Eu seguro pra ver, pra ler ele! Du, vamos pra casa? É, vamos pra casa é a melhor coisa! É melhor a gente ir pra casa! A gente já tá há muito tempo fora de casa! Bora? Sim, bora! Eu acho que a nossa casa fica pura... Calma aí! É, por aqui? Por aqui, Dudu! Vem comigo! Tá, vamos lá! A gente precisa... Vamos desviar a vila pra não passar por dentro dela! É! Mas é por aqui que a gente vai pra casa! Aí, já estamos aqui, Du! Chegamos! Agora me mostra! Me mostra, me mostra o livro! Tá! Que livro é esse? Eu vou tentar ler ele em voz alta, tá? Vamos lá! Sério que a galinha vai entrar aqui? Um e... Vai pra lá, bichinho! Quê? O quê? Ele tá falando de um tal... Altar? Altar? Sim! E que com esse altar, a gente pode conseguir superpoderes! Quê? Vampiros! O quê? Altar de superpoderes? Como assim? Tem mais alguma coisa? Tá escrito também que a gente vai precisar de alguns itens específicos! Fazer os itens do altar! E nós iremos também ter que pegar um coração de humano, um livro do vampiro e uma garrafa de sangue! Eu ouvi falar de um tal dragão! Não, 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 não! Mas não, não! Isso é... Isso é lenda! Não é possível! Me fala! Não é possível! Eu ouvi falar de um super dragão que rondava pelo mundo há muitos anos atrás! Mas muitos anos atrás! Antes mesmo de existirem os vampiros! Pai, tá na cara! A gente precisa do sangue desse dragão! Não faz sentido, Du! É uma lenda! E se essa lenda for verdade? Aquele dragão ser verdadeiro? Mas aonde que ele se esconde? Durante todo esse tempo? Olha, nós não sabemos! Mas de uma coisa eu tenho certeza! A gente vai precisar do sangue desse dragão! Não, isso é loucura! Eu tô fora! Isso é loucura! Não, 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 não! Por quê? Não, isso é loucura! Pai, é a nossa esperança! Imagina que a gente pode fazer tudo isso acabar! E se a gente for lá e esse dragão matar a gente? Se é que ele existe? Olha, até lá a gente vai estar mais forte, não vamos? A gente pode tentar! Nós temos diamante e nós podemos pegar obsidian! Tá, Dudu, o que mais tem nesse livro? Quais itens? Como faz esse tal altar? Parece que é... A gente vai precisar de bastante obsidian e de diamante! Tá, diamante a gente já tem! Obsidian a gente pode pegar! Ouro também! Vamos voltar pra lá então! Vamos! Vamos lá, vamos voltar pra lá e vamos fazer o que precisa! Eu vou fazer uma picareta de diamante antes disso! Não custa a gente tentar! Pronto, pai! O espaço pra fazer o nosso altar já está organizado! Agora a gente precisa dos itens! Então vamos buscar! Opa! O altar de noite! Que beleza! Peraí, a gente vai precisar pegar areia, né? Não é bom ter uma pazinha? Prontinho! Pega sua pazinha aí e vem comigo! Como é bom a gente estar do lado de uma praia, né? A gente aproveita e já pega um bronze... É, não dá pra pegar um bronze, né? É isso, cozinha! Não dá, porque se a gente pegar um bronze a gente morre do... Sai! Cai fora! Ei, é o Creeper! Ai! Ai! Enquanto você fica batalhando com eles, eu vou pegando areia, então! Tá, então tá! Vamos lá pegar areia! Eu vou te proteger, vai! Você pega areia, eu te protejo! Isso, boa! Quantos blocos, mais ou menos, a gente vai precisar? Vai ser bastante! Pega bastante coisa que a gente vai precisar fazer bastante frasco! Tá, ok! Eu acabei de matar o Creeper que tava indo te explodir! De nada! Olha aí, ó! Trabalha em equipe! Não, não quebra o lugar onde tá com tua tinta! Até a iluminação, eita! Que nós estamos ficando profissionalizados, hein? Que profissionalizado, uma tocha! Ei, eu tô com fome! De novo! É, de novo! Meu Deus do céu! Olha, eu já tenho uns 100 blocos de areia, você quer mais? Ai, tá ótimo, tá ótimo! Sai, aranha! Sai, aranha! Não quero brigar! Sai! 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 Não quero, eu quero mais! Sai, fora! Sai! Sai, cachorro! Sai, sua cachorra! Será que você dá pra chupar o sangue da aranha? Acho que não! É, vai estar vendendo! Eu só acho que não! Ah, ovelhinho, ovelhinho, ovelhinho! Calma aí, cautela! Com muita cautela, porque tem caçador de vampiro aqui por perto! Calma! Não, tem um monte de caçador, né? Eu também quero! Deixa pra mim também, se você estiver satisfeito! Ah, eu tô satisfeito! Tá, pega mais aqui, ó! Eu quero mais um golinho! Eita, nóis! Essa daqui já é bicho! Aí, vambora! Tô pronto! Ai, eu tô pegando fogo! Aí, volta, volta! Ah, não, 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 não! Corre! 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 Ai, 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 ai! Pronto, eu entrei dentro da água! Ai! Vai, vai, vai! Rápido! 3, 2, 1, vai! Volta! Já amanheceu o dia muito rápido! Sim! Pula na lava! Não, mentira! Eu quase que eu pulei! É mentira, não pula, não! Pronto, chegamos aqui! Aê! Boa, garoto! Agora, você tá com as tuas areias aí? Meu amigo, o que que é isso? É o suficiente? Tu me deu dois packs e meio! Bora, bora! Vamos fazer frasco! É mais que o suficiente, cara! Não, pera aí que tem... Aqui tem muita coisa! Eu tô muito curioso pra saber o que que vai acontecer a hora que a gente fizer esse ritual, Dudu! Eu também tô muito curioso pra saber, cara! Vai ser legal, isso eu tenho certeza! Espero que sim! É, se a gente não se machucar, tá bom, né? Pronto! Agora sim! Olha quanto vidro que nós conseguimos! Meu amigo, será que você tá bom um pack e trinta? Um pack e meio? Espero que sim! Eu tô na torcida pra que esteja! Tá! A primeira coisa que a gente vai fazer é o altar que a gente vai precisar! Só vou precisar fazer essa garrafinha aqui, rapidão! Que é as três vidrinhas assim, prontinha! Nossa, faz três de cada vez! Isso eu não sabia, hein? Três ferros embaixo e cubro com vidros! Olha aqui! Olha só! Tá vendo esse daqui? Agora a gente vai precisar ir a caça por sangue pra encher tudo esse daqui pra gente conseguir um novo superpoder! É pelo menos o que tava dizendo no livro, né? Vamos ver se vai dar certo! Qual superpoder será que a gente vai ter, Dudu? Ai, eu não sei! Vamos ver só! Eu tô ansioso! É, eu vou fazer vários frasquinhos pra gente aqui, daí a gente vai... Ai, ai, ai! Pra fora tá quente! Esperar o sol baixar! É, é melhor, sabe? Vamos? Bora, Dudu! Tá, a gente... Isso vai ser difícil, hein? Com certeza! Primeiro a gente precisa... Tá cheio de sangue, tem que estar com a barrinha... É pra cá, é pra cá! Vem, vem, vem! Ai, 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 vai pra sombra! É, deu boa! Vai, vai, corre, corre! Pra água, pra água! Ai! Ai, 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 ai! Tá queimando, tá queimando! Aí, tem bichinho aqui na frente! Ah, a luninha! A luninha! Deixa eu testar se dá com a lula! Esperar? Ah, com a lula não dá! E mesmo debaixo d'água a gente continua queimando! Ai, sai! Ai, 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 ai! Alguém me ajuda! Ai, calma! Debaixo de uma... Ai, pronto! Debaixo de uma árvore! Bem melhor! Ui! Os caras tão ali, Dudu! Olha aí a primeira ovelha! Aê? Passa as honras, Dudu! Aê! Eu peguei metade de um frasquinho! Pronto! Foi o primeiro frasco! Cavalo! Cara, cavalo dá muito sangue! Vem pra cá! Vai, corre! Ai, peraí! Eu preciso de uma sombra! Tem um monte! Calma, calma! Aqui no cantinho! Isso! Aqui! Vai! Aí, acalmou! Aê, boa! Rápido! Aê, pega tudo! Pega tudo! Ok! Nossa, coitado dos bichinhos! Coitado! Ai, eu peguei sangue teu! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Eu posso tomar um frasco de sangue? Pode! Cara, eu fiquei sem nada de sangue! Você arrancou todo o meu sangue e o cavalo me bateu! Ele bateu também! Meu! Eita nóis! A gente deve tomar mais cuidado! Ah, não! Eu acho que o melhor método pra gente pegar sangue é nos villagers! A gente não vai fazer isso! A gente já tá fazendo isso! É, a gente já tá fazendo isso! Então... É, tipo... Ai, ai, ai! Os homens vieram batendo em nós! Corre! Pronto! É, corre, corre, corre! Eu vou ter que matar um villager! Tchau, villager! Desculpa! Vem desses caras em todo lugar, cara! Ai! Ai, ele tá me batendo! Ai, ele tá me batendo! Ai, entrou dois aqui dentro! Me ajuda! Ai! Ai! Calma, deixa eu perder o sangue deles! Não dá pra perder o sangue deles! Cai fora! Cai fora! Tá, calma! Boa! Ai, tem um villager aqui! Ele é do mal? Ai, ele é do mal! Ele quer me bater! Se ele quer me bater, ele é do mal, né? Não, pera! A gente é do mal! A gente é do mal! Ah, me ajuda! Ai, eu vou morrer! Peguei, villager! Eu quero teu sangue! Eu vou morrer! Me ajuda! Acho que eu peguei um pouco de sangue dele! Calma! Coloca uma mão aqui! Ei, você vai se fechar aí dentro? Improvisação, sabe? É! Melhor método de se salvar! Ai, ai, eu tô apanhando aqui! Tô apanhando aqui! Tem dois caras aqui batendo! Tô apanhando aqui! Tô morrendo aqui! Ai, ai, ai! Deixa eu te ajudar! Calma! Quero você! Não, vamos... Ô, Du, vamos sair daqui! Por favor! Então tá, vamos lá fora! O negócio aqui tá difícil, filho! Calma! Corre! Só corre! Só corre! Não olha pra trás! Tudo que se mexe nesse lugar quer bater na gente! Você tem... Cai fora, bicho chato! Eu achei um au au! Ah, não mata o au au! Ai, ai, ai! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, tem um zumbizinho me atacando! Você tá me zoando! Ui! Não! Não! Eu vou morrer! Aonde me ajuda! Ai, não! Corre! Ai! Ui! Ai! Eu tô com dois corações! Toma sangue! Tá, eu vou ter que gastar esse sangue, então! Toma, filho! Você não pode morrer, isso sim! Pronto, tomei! Cadê você? Eu voltei pra base! Eu saí correndo! Meu! Eu peguei muito sangue! Eu acho que já dá! Volta pra base! Sério? Uhum! Boa! Tô indo, tô indo! Opa, opa, opa! Cheguei! E aí, vai dar? Perfeito, vem! Vamos ver, então! Eu vou começar a colocar o sangue! Foi a primeira... Mano, só foi a primeira, olha isso! Já deu um monte? Deixa eu ver! Não, deu muito pouco! Olha isso! Aff! Segunda, terceira, quarta, quinta... Sexta, opa, sétima, oitava, nona, décima, décimo primeiro... Você pegou algum? Nossa, faltou muito pouquinho! Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui... Opa, tenta esse! Deixa eu ver! Acho que tem! Calma, tem um pouco mais! Ainda não deu! Tem um pouco mais! Aqui... Calma! E esse daqui... Deu! Deu certo! Ai, que boa! Bem da hora que eu ia dizer que só tinha mais meio frasco! Pega o resto aí! Eu vou fazer... 3, 2, 1 e... Vai! Uou! Olha! Ai! O que aconteceu? O que? Eu só me sentindo diferente! Eu tô me sentindo melhor! Mas explica o que aconteceu! Caiu um raio... Veio tipo que um sangue novo e entrou dentro de mim e agora eu tô me sentindo mais poderoso, diferente! Você tá sentindo algum poder? Alguma coisa diferente assim? Espera! Dá uma olhada aqui! Eu tenho um ponto de habilidade! Então eu consigo escolher um poder! O único poder que eu posso escolher por enquanto é visão noturna! Eu posso ter visão noturna? Sim! Visão noturna! O que? Meu! Tá de dia? Não, tá de noite! Tá quase dia, mas ainda tá noite! Eu tô vendo tudo! O que? Tá tudo muito claro pra mim! Cara, que legal! Eu quero fazer pra mim também! Ó, escuro! Escuro, claro! Escuro, claro! Falta um pouquinho de sangue lá! Eu preciso de mais sanguinho! Peraí! Tem aqueles frascos ainda? Vem cá! Vestios! Eu acho que eu tenho mais dois e meio, um e meio! Quanto que você me devolveu? Eu te devolvi um e meio! Tá, então eu tenho mais um e meio! Coloca aí dentro! Dois ou dois e meio? Ah, não vai dar, né? Quero ver! Aqui! E aqui! Ai, acabou! Tem que pegar mais! É, a gente pode ir em busca de mais! Agora, com a minha visão noturna, vai ficar muito melhor pra enxergar as coisas, hein? Ai! Peraí que eu tô queimando! Ai! Agora tá de dia! Ai, ai! Volta pra dentro, tá de dia! Vamos esperar! O objetivo, então, a gente consegue pra mim também! E pronto! Ai, mas espera, Du! Eu tô com uma dúvida! Qual a dúvida? No livro, você falou que precisava de obsidian! E nós não usamos obsidian! Faz sentido! Será sempre algum altar especial? Por que assim? A gente pode conseguir outros poderes? Como assim? O quê? Deixa eu ver! A gente pode virar até um morcego! O quê? Olha que legal! É, faz todo sentido a gente virar morcego! Nós somos vampiros! Faz muito sentido! Olha quantos superpoderes, meu amigo! Tem até superpoderes de teleportar! Eu quero muito pad level! Olha isso! Tem poder de pulo! Poder de velocidade! Reduzir o dano que a gente vai levar do sol! Que no momento é fraco! Mas será que você vai aumentar o dano que a gente vai levar do sol? Eu não sei lhe dizer! Tá, Du! O quê? Eu só sei de uma coisa! Eu preciso do meu primeiro poder agora! Eu quero sanguinho! Eu quero sanguinho! Ai, 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 ai! Eu preciso de sanguinho! Eu tô nem aí! Tô nem aí! Eu vou atrás! O que você tá fazendo? Eu quero! Eu quero! Eu quero achar bichinho! Bichinho! Vem pra cá! Vamos pra cá! Ai, a gente vai queimar do sol! Ai, ai, sombra, sombra, sombra! Ai, é melhor esperar de noite! Pra cá, pra cá, pra cá! Aqui, ó! Um bichinho! Vem cá! Coelhinho, 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 coelhinho! Coelhinho, 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 coelhinho! Ah, peraí que eu tô bebendo sangue dele! Ai, tô muito quente! Ai, 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 ai! Sem visão noturna, com visão noturna! Sem visão noturna, com visão noturna! Eu amei, Dudu! Como é bom ter um super poder! É muito legal, né? Ei, eu já tô ansioso pelo próximo! Afinal de contas, tem mais! E aquele negócio tá com sangue aqui ainda! É verdade! Falta só um pouco pra gente completar isso daqui! Falta bem pouquinho! Será que vai ter outro poder daí? É isso que a gente precisa ver, Dudu! Precisamos de mais sangue pra colocar aqui! Olha a água, como ela fica mais azul, né? Tipo... Ó, coloquei mais um frasquinho que eu tinha! Cadê você? Na base! Agora eu tô procurando bicho! Eu tava aqui! Olha os amiguinhos vampiros! Olha o amiguinho vampiro! Como vai a vida? E aí, amiguinho, tudo bom? Chompando muito sangue? É... Mordendo muita gente aí! Ó, ele não bate na gente! Ó, louco! Humilde, humilde! Amiguinho, cara! Amiguinho! Amiguinho! E aí, parça? Olha, fez até barulhinho pra nós! Bichinho, bichinho, bichinho! Não, eu não quero um zumbi! Eu quero um bichinho! Não... Sai daqui, zumbizinho! Pronto, vai! É um coelhinho que eu vi por aqui? É... É, coelhinho! Vem cá, coelhinho! Vem cá, coelhinho! Ai, eu tô com fome! Aê, boa, perfeito! Bom garoto! Ai, zumbi chato! Calma! Vamos pra cá! Ei, a gente pode achar um vilarejo! Daí a gente pode pegar sangue dos villagers! Uma boa ideia! Ah, beleza! Vamos conseguir sangue e vamos colocar lá do rapidão! Cai fora! Cai fora! Cai fora! Quase que eles podiam ir nós! Quero um pouquinho de sangue! É, você vai ser o primeiro! Vem cá! Vem cá! Eles correm da gente! Corre não! Aê, perfeito! Isso, isso! Ninguém te viu, tá? Eu não te vi, tá, amiguinho? Ah! Tem um zumbizinho pequeno me batendo aqui, sabe? Calma! Olha, Vampire Hunter! Calma! Eu só quero pegar o sangue do seu amiguinho! Calma! Eles ficam correndo para o Vampire Hunter, cara! Ai! Por causa do jantiro! Ai, corre, corre! Olha! Ai, ai, ai! Não me ajuda! Não me ajuda! Ai! Ai, onde você tá? Eita que tal uma loucura aqui! Estão me metralhando de flecha! Cadê você? Eu tô aqui perto! Tô tentando fugir de um outro aqui! Calma! Meu amigo! Ele virou um zumbi, cara! Uou! Um villager? Aham! Que da hora! É, isso é bom? Não, né? Não, não é nada bom! Ele virou um zumbi e veio atacar! Ai, para! Cai fora! Cai fora, zumbi! Cai fora, aranha! Sai, sai! É boa! Amiguinho, você não vai correr de mim, não! Só porque você tá em cima, tá? Eu preciso de sangue! Obrigado! Agora eu vou ser um de nós! Pera! Eles estão tretando! Os caçadores de lobisomem e os caçadores de vampiro! A treta mais épica que eu já vi na minha vida! Tá correndo agora! Vem ver, vem assistir! Eles estão tretando! Os caras brigando, cara! Ó, acertou um deles! Agora mais um entrou na treta! Eles estão brigando para disputar quem vai ficar com a nossa carne! Ei, eu tenho bastante aqui, não tenho? Você tem? Bom! É, eu tenho dois, na verdade, não é tanto assim! Ai, não dá para pegar o sangue dos caçadores! Calma, amiguinho, villager! Ah, tá! Você já pegou o sangue dele? Peguei o sangue desse villager aqui! Boa! Oh, não! Eu não vou transformar esse... Eu não vou matar esse daqui, na moral! É papai e filhinho, mano! Não! Ai, que dozinha! Sim! Não vou fazer isso! Eu não tenho coragem de fazer isso! Ai, não! Eu tô queimando! Meu, eu tô queimando! Ai, villager! Pera aí! Deixa eu ficar na tua casa por um tempinho, sabe? É, amiguinho! Deixa eu aproveitar e pegar um pouquinho do seu sangue, sabe? Obrigado! Agora eu vou sair correndo! Cadê você, pai? Ai, tem um caçador me matando! Eu tô no sol! Tá dando muito ruim! Eu vou morrer! Cai fora, caçador! Eu não quero te bater! Eu não quero te machucar! Ai! Ui! Ui! Calma! Pronto! Me prendi aqui! Eu fiz do jeito que dava! Eu posso sair? Ainda não! Ele tá na minha cola! Olha, eu vou ter que matar um caçador, pai! Desculpa! Mas ele tá me incomodando! Ele não me deixa! Eu tenho uns 5 frascos, eu acho que já é o suficiente, não é? Eu também acho! Vamos voltar pra casa! Nossa, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Eu fiz a festa, meu irmão! Depois é eu que sou o malvado, né? É, mas eu não machuquei os pequenininhos! É pra cá, ó! É pra cá? Eu tô perdido! Peraí, desativa a visão noturna! Tá noite ainda, tá escuro! É, tá mais ou menos! Mano, por que que tem 3 ovelhas aqui? Mais uma acabou caindo aqui dentro! Fui eu! Não, fui eu! Fui eu! Tá, vamos voltar e vamos tentar pegar um novo poder, né? Vai, você primeiro, Dudu! Tá, vai! 1, foi o segundo! Terceiro! Já vai dar! Só eu já vai dar 1! Corto! Foi! Vamos lá! Eu vou conseguir um novo poder! Ai, que... Eu tô muito ansioso, cara! Pra conseguir meu novo super poder! 3, 2, 1 e... Ah! Conseguiu mesmo! Pum! O quê? Ai, eu tô muito feliz! Eu tô me sentindo nova! Eu tô me sentindo diferente! Peraí que funcionou! Deixa eu ver o... Eu recebi um novo poder! Um novo poder de se regenerar! Ai, que legal! Coloca o que sobrou aí! Nossa, sobrou muita coisa! Ai, que bom! Ela sobrou mais 1, 2... Eu fiz a chacina lá, mano! Que que é isso! Pronto, acabou! Eu espero que dê com o que eu tenho! Vai dar sim! Aqui, beleza! Vamos lá! Opa! Opa! Yeah! Vamos testar o nosso novo poder! Vai, me dá um soco! Me bate! Aí! Agora deixa eu usar o meu poder de regeneração! Caraca, que legal! Me bate! Eu quero ver! Olha que top! Vai! Cara, isso é bom demais! Sim! Agora, quando a gente tomar dano, a gente pode recuperar a vida! Odô! O quê? Falta poder ainda! Falta mesmo! Qual que é o próximo? A gente pode virar morcego? Sim! Vai ser muito legal! Vamos à caça? Pra isso, a gente só precisa de sangue? É! A gente só precisa de sangue! Vem comigo! Tá, beleza! Ativa a visão noturna! Aham! E bora buscar sangue de novo! Após uma árdua batalha! Isso deve ser o suficiente! Não é possível, Dudu! É! Eu peguei muita coisa, mano! Vai! Vai! Quem vai primeiro? Eu tô colocando já! Aí! Foi! 3! Vai sobrar! Você coloca um pouco pra mim! E tu! Uau! Poderzinho vem até mim! Ui! Gente! O quê? Foi de revir dos poderes, né não? Ah! Eu tô me sentindo diferente! Ai, que legal! Eu vou poder virar morceguinho! Calma, calma, calma! Calma! Me esvaziou! Não! Coloca o que você tem! Meu! Era isso que eu tenho! Sério? Acabou? Sim, acabou! Ah, vi! Não sei se eu vou ter... Calma! Mais um pouquinho! Não! Tá acabando! Nossa! Mas olha onde que tá! Cara, tem que dar! Tem que dar! Tem que dar! Dudu! Torce por mim! Vai, minha não! Ai, deixa eu ver! Deixa eu ver! Tá quase amanhecendo o dia! Ai! Acho que tem! Calma! Acho que tem! Aqui! Agora deu! Acho que foi! Vê! Deu! GG! Yeah! Boa! Boa! Agora vamos virar morceguinho! Tá preparado? Como que faz isso? Morceguinho! Tô preparado! 3, 2, 1, e... Uou! Olha que legal! Eu sou um morceguinho! Olha a minha morceguinho! Cara, você tá me zoando que a gente pode voar, Dudu! Ah, não! Ah, e a gente não pode voar quando tá de dia! Nossa, que legal! A gente pode virar morceguinho! Primeira coisa que a gente queria é sair voando pelo mundo, né? É! Olha que legal! Mas não pode voar de dia! Pera, vamos esperar anoitecer então, aí a gente voa! Tá bom, bora! Pera, Dudu, só uma coisa! O quê? A gente tem opção de fazer um caixão e dormir, não tem? Temos! E nós temos ovelha lá fora! Vamos fazer isso! É com ovelha que a gente vai fazer o caixão? A gente vai precisar de lua de ovelha, né, pai? Esse dia tá incrível! É verdade! Pera aí! Eu preciso de um item que esse item aqui dropa! Pera aí! Vamos quebrar até vir o item! Aí, foi! Aí, aí, aí! Corre, corre, corre! Pronto! Vem pra cá! Vem comigo! Aí, boa! Agora vamos pegar a lã! Amiguinhas! Obrigado pela sua lã! Todo mundo aqui amiguinho, sabe? Obrigado! Eu caí junto com os bichos! Eu também caí! Tá, vamos! Vem, vem, vem! Corre, corre, corre! Vem! Aí! Pronto! Olha, eu tô com nove lã! Dá pra construir três caixões! Deu muito top! Sério? Aham! Tá, vamos... Ai! Ai, ai! O que que aconteceu? Você tá precisando de sangue? Eu fiquei tonto! É o sol! Só deve ser o sol! Cara, eu fiquei muito tonto! Agora que a gente tem poderes, o sol tá castigando a gente! Sim! Você... Aconteceu com você? Não! Eu acho que é porque eu fiquei muito pouco tempo no sol! Cara, sério mesmo! É muito sinistro, Dudu! A gente fica muito tonto e perde muita vida! Meu amigo! Ainda bem que eu tenho o poder de regenerar a vida! É, ainda bem, né? Tá, onde que eu posso colocar nessas caixões? Aqui, ó! Tem um espacinho bem aqui, ó! Pode ser assim! Bonitinho, não tá? Bonitinho! Bonitinho! O nosso quartinho! Ó, nosso quartinho, gente! Vamos dormir! Aêêêê! Bom dia! Quer dizer, boa noite! Pera, desativa a visão noturna pra ver! Ah, tchanan! Tá começando a noite! Perfeito, Dudu! Isso é perfeito! Ei! Uma ovelha que entrou aqui dentro! Uma ovelha entrou aqui dentro! Boa ovelhinha! Bem-vinda! O Dudu! O quê? Verdade! Peraí, calma! Uau! Nós podemos voar pelo mundo! Podemos voar! Olha que da hora! Olha o Creeper aqui, ó! Oi, Creeper! E aí, mano? Você não quer me bater, Creeper? Ai! Eu não explodi! Eu cheguei bem pertinho do Creeper pela primeira vez na vida, mano! Cara, isso é muito legal! A gente pode voar pelo mundo todo na velocidade da luz! Sim, olha isso! Isso vai ajudar muito a gente chegar ao nosso destino final, Dudu! Verdade! Ó, uma vila aqui, ó! Vamos procurar sanguinho! Sanguinho! Villager! Ai, tem um caçador de vampiro aqui! Eu sou só um morceguinho no ofensivo! Confia! Você não vai caçar morcego, né, Roma? Ó, famiguinho! Você quer me morder, não quer? Nossa, ele nem quer me morder! Ele quer morder você, né? Eu sou mais bonito que você, tá vendo só? Ó, o Creeper! Olha aqui, ó, pai! Vamos fazer ele explodir? Oi, Creeper! Tudo bem? Lá, ele vai explodir! Como matar zumbis? Farm automático! Peraí, que eu vou morrer! Eu preciso comer! Peraí! Nossa, o ano é muito mais fácil de encontrar! E aí, Dudu? Agora que a gente pode voar, a gente vai explorar o mundo, não vamos? Vamos! Por onde que a gente começa? Entra por aqui! Ninguém tá me vendo, tá? Você tá na vila? Achei ferro e achei obsidia! Cadê os caras? Ó, tem um cara aqui, caçador de vampiro aqui, ó! Opa, olha o caçador de vampiro aqui! Cuidado que tem cara que tem arco e flecha, né? Os caras dão um tiro na gente e já era! Como escapar de um caçador de vampiros? O caçador está vindo atrás de você! Acertou? Me acertou! Vai, me ajuda aqui, pai! Calma! A melhor parada é abusar da sorte, Dudu! Eu tô levando ele pra longe! Eu estou perto de um villager! Eu estou com fome! Adeus, amiguinho! Me desculpe! Tá, não vou matar ele! Eu só vou puxar um pouquinho de sangue! Pronto! Ei, tem outro cara por aí, hein! Cuidado! Tá, vou sair daqui! Ele é um vampiro! Ô, Dudu, chega aí! Me segue! Parece que tem alguma coisa por aqui, ó! Cavalinhos! Cavalinhos! Muitos cav... Cara, tem um monte de cavalo aqui! Caraca, quanto cavalo! Aê! É uma fábrica! Eu até preciso, mas eu vou deixar quieto! Porque tem cabaninha de caçador ali! Aqui, ó! Tem um secreto aqui, ó! Sozinho! Olha o tanto de zumbi que tem por aqui, cara! Vai, vai, vai! Rápido, rápido! Não! Vem cá, Aninha! Ah, não deu muito certo! Calma! Não tem condições, cara! Não tem condições! Deixa eu sair de perto daqui! Ah, tô sendo combada aqui, pai! Me ajuda! Ah! Toma! E a gente tem um problema, filho! Eu acho que tá quase amanhecendo! Oh, não! Eu tô perdido, cara! Tô quase morrendo! Vira morcego! Aqui, ó! Vem comigo, vai! Eu te protejo! Pega esse cavalinho pra ti! Eu te protejo, vai! Calma, mata aqui! Toma! 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 Pronto, vai! Rápido! Eita, que ele virou um vampiro! Peraí, só uma bocadinha nesse aqui, ó! Pronto, fechou! Vambora! Vamos sair daqui, Du! Rápido! Oi, amiguinho! Como vai a vida? Então! O sol, Du! Ah, o sol! O sol! Cadê você? Rápido, Du! O sol! Eu tô aqui perto da montanha! Tô chegando! Voa, cara! Ai, não dá mais! Vem cá! Ai, ai, ai! Aqui embaixo dessa árvore! Cara, a gente tá com um problemão aqui, Dudu! Você já viu o que que acontece na hora que sai no sol? Só sai um pouquinho! 30 segundinhos no sol! Ai, 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 ai! 30 segundos, mas não aguenta não! Peraí! Não, não dá! Não dá! A gente não aguenta 30 segundos no sol! E com certeza é o efeito dos nossos poderes que está fazendo isso! Ainda bem que nós somos pessoas prevenidas, né, Du? Ai, que bom! Ainda bem, né? Agora sim, Vianão! Por que não, né, Du? A gente andar com os nossos cachorros pra a gente... Isso é simplesmente perfeito! Porque agora a gente já pode voltar a ser morceguinho! Chega aí, Du! Lá tem uma caverninha aqui, ó! Uma caverna! Não tem nada! Você tá com visão noturna? Vamos fazer um teste! Qual visão noturna? Sem visão noturna, com visão noturna! Oi, zumbi! Bom dia! Tudo bem? Por aqui, Du? Tá, mas enfim, pra onde que a gente tá indo, pai? Eu vi alguma coisa muito sinistra! Tinha uma horda de zumbis e eles estavam indo pra essa direção! Peraí, tem uma caverna aqui, Du! Eu pensei assim, Du! Se aquela horda de zumbis estavam vindo todos juntos pra cá, então deve ter alguma coisa legal por aqui! Ah, eu tô dentro da caverna! Ó, Du! Vem aqui! Desativa a visão noturna agora, vai ser legal! Meu Deus! Dá pra voar mega rápido! Sim! Du, não faz sentido! Eles vieram pra cá! Mas aqui tem água por toda parte! Você tem certeza do que você viu? Du, 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 o que que é isso? A gente pode entrar dentro da água, será? Ah, tá, tá! Quando a gente entra dentro da água, a gente deixa de ser morcego! Ah, os bichos atacam! Mas olha! A gente não morre de respiração! Eu entrei aqui dentro! Entra lá dentro o mais rápido possível! Boa! Gente, tem um bicho aqui! Ai, ai! Que dor! Vem cá! Aqui tem bicho me atacando também! O que que acontece? Dá um tiro de arco e flecha aqui dentro da água? Ah, quem que tá me atacando? Cara, tem que me atacar! Cara, eu tô quase morrendo, Du! Não! Entra aqui dentro, vai! Eu tô dentro da caverna! Dentro da caverna do castelo? Sei lá! Eu achei um chefão deles! Sério? Ele é muito grande! Eu tô sendo atacado de todos os lados! Foge, Du! Foge, Du! Volta pra superfície! Rápido! Ai, eu não consigo quebrar os blocos! Eu estou sendo atacado! Não dá pra quebrar! Eu também tentei! Sai daí, rápido! Espera, eu vou me tampar aqui! Tá, mas não se tampa muito, senão você não vai conseguir sair! Eu sei, mas eu vou colocar só onde eu não preciso, pra mim não ser atacado, entendeu? Cuidado, pai! Não foi uma boa ideia entrar aqui dentro! Não, foi uma péssima ideia entrar! Nós estamos encrencados, cara! Com certeza! Muito encrencados! Ah, eu desisto de tentar quebrar isso! Eu tentei um tempão já! Só o que eu quero é tentar sair daqui de dentro agora! Calma! Eu acho que eu consigo sair daqui! Eu tô conseguindo quebrar porque eu tô fora d'água! Minha cabeça, pelo menos, né? Eu consegui! Eu consegui! Perfeito! Tô saindo! Volta pra baixo, Du! Por quê? Não sobe! Não sobe! Ah, não! Tá de dia! Não! Tá de dia! E agora? O que a gente faz? Meu Deus do céu, cara! O que a gente tá fazendo da vida, filho? Vamos sair de perto dessa fortaleza! O que a gente faz, cara? Vai, vamos continuar nadando! Ainda bem que a gente não morre nadando e a gente não pega fogo também! A gente precisava de uma caverna dentro d'água! É pedido demais! Olha, dá pra quebrar, Du! Dá! Sabe o porquê? Que aqueles bichos que atacaram a gente, eles devem ter dado alguma coisa que machucou a gente! Deixou a gente batendo mais lento! Que bicho sinistro aqueles bichos! Pera, vamos se tampar agora! Eu acho que já dá pra se tampar! Tá, beleza! Nós vamos dormir! Embaixo d'água! Pera aí que a gente dorme debaixo d'água! Agora sim, cara! Já podemos subir agora, Du! Nossa, que lentidão, mano! Ali, ó, tem uma ilha ali! Calma! Eu ativei minha regeneração e minha velocidade! Ô, bloquinho maravilhoso! Vai, só vem aí! Aê! Beleza! Pronto, vira o morceguinho! Aê! Morceguinho! É mil... Gigi! O que que é isso? Olha essa floresta! Por que que aqui tá diferente dali? Nossa, tem muitos vampiros aqui! Eu achando que você tava falando dos caçadores! Tem... Cadê você? Ovelha de vampiros! Aqui! O quê? Olha isso! Será que é pra cá que eles estavam vindo? Du, olha o tanto! Aqui tem um lago de sangue! Pera, Du, vem pra cá! Aqui é uma caverna! Cadê tu? Eu tô dentro da caverna! Tem alguma coisa útil aí? Ah, só tem carvão! Essa terra é diferente, Du! Sim! Aqui é muito diferente do que a gente vê normalmente! Eu virei humano, peraí! Eu também virei! Ah, eu preciso de sangue, cara! Não dá pra pegar o sangue deles! Não dá pra pegar sangue dos bichos aqui? Não, eu vou morrer! Eu preciso de sangue! Lembra que você tava falando das ovelhas que eles tinham ali do lado? Ah, mas eram os caçadores! Ah, mas eu vou pegar! Tinha um monte de caçador, você tá maluco? Paz e amor, amiguinhos! Você voltou lá? Peguei! Peguei da primeira ovelha, peguei da segunda ovelha, peguei da terceira ovelha! Eles não tão me vendo, eu sou muito pequeno! Pronto, consegui! Cara, você tá falando sério, que você fez a festa nas ovelhinhas sem os caras te ver! Sim, os caras não me viram! Agora as ovelhas são tudo zumbi! O que eu vou tomar de sangue agora? É, tem umas que ainda não são totalmente zumbi! Eu ainda sobrevivo mais um pouco! Olha que sinistro! Eu tô em cima da água, perto das ovelhas aqui! De um lado, floresta escura, do outro lado, floresta clara! Olha o tanto de ovelhinha aqui! Pera aí que eu tô com fome! Minha mochila tá toda cheia, cara! A minha também tá cheia de coisarada! Olha o tanto de cachorro aqui! Cachorro? Um pouco pra cima! Olha aqui! Olha que legal! A gente precisa entender o que que é essa ilha, essa floresta toda escura aqui! Tá, tem um monte de vampiro aqui, certo? Ah, é um casal! Uma vampira e um vampiro! Olha que legal, cara! Até os bichinhos são vampiros! Isso só pode ser uma diversão de vampiros! Você tá falando sério? Que nós encontramos a floresta dos vampiros! Olha isso! Cara, genial! Du, isso parece uma oportunidade! Ei! Vem cá, olha isso! Eles tão se atacando aqui! É uma briga! Tão correndo treta! Um bicho morreu aqui! Vai, mata eles! Mata eles! Vamos parar com essa briga, vai! Me ajuda aqui! Vamos ajudar, vai! Vai! Toma! Toma isso! Eita! Tão me atacando! É um vampiro! Ai, eu tô morrendo, pai! Me ajuda! Faz alguma coisa! Ele tá morrendo atrás de mim, calma! Ai, ai, ai! Ai, ai! Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu preciso sair daqui! Boa, boa! Segurei ele! Eu fui pra dentro da água! Vem pra dentro da água! Eles não conseguem vir aqui! Ai, eles conseguem sim! Não! Tá, mas eles são mais lentos que nós aqui dentro da água! Eles tão indo atrás! Calma aí, Du, vem aqui! Profundo, profundo, rápido! Vamos voltar pra floresta! Eles morreram pro sol! Vai, Du, rápido! Corre pra sombra, rápido! Vamos! Na sombra... A gente não leva dano quando a gente tá aqui! Como assim? Olha! Tá de dia! Não, calma aí! Isso é perfeito! Era essa tadia mesmo? Eu já tive a mão no... Tadia! Você tá falando sério? E esse cara aqui? Ele é um caçador de lobisomens! Ele tá aqui averiguando o local! Numa ilha de vampiros normal! Deixa a gente catar o sangue do caçadorzinho de lobisomem! Mas ele é muito forte! Será? Vamos ver! Não! Tira, Romy! Mentira! Romy! Mentira, Romy! Matei! Matei ele! Matou? Matei! Não, ele tá atrás, Du! É o outro! Ah, não, não, não! Matei ele também! Nós mexemos com toda a raça! Não, não foi com toda! Sim, é que viram você batendo nele, né, Fabiano? Felipe Beteiro! Não fala meu nome completo! Eu fico com medo! Du, vamos virar morceguinho de novo e vamos ver o que tem por aqui! Deve ter coisas legais por aqui! Peraí, só deixa eu recuperar minha vida! Nossa! Quando a gente usa regeneração, a gente perde muito sangue! Ok, né? A gente tem um poder, mas não pode usar isso! Não, a gente pode usar, mas só em caso de emergência! Tipo, a gente precisa ao menos pegar sangue! Chega aí, Du! Vamos explorar essa floresta! Deve ter alguma coisa legal por aqui! Eu caí! É por causa do solo! A gente tem que ficar em cima da água de sangue ou então da floresta aqui! Eu preciso urgentemente de sangue, eu vou morrer! Tá, mas por aqui não parece ter sangue! E tá de dia! Pera, eu vou dormir! Boa, Du! Oxe, por que a gente não pensou nisso antes? Pronto, coloquei meu caixão, dormi! Por que que nós não pensamos nisso antes, Dudu? Não esquece de ativar a visão noturna! É, já tá ativado! Agora vamos à procura de sanguinho! Aqui, ó! Um monte de avelhinha, vaquinha... Nossa, tá entupido! Sim, aqui tem muito bichinho! Ah, Matheus, tem que crer! Pronto, eu acho que agora que a gente já fez isso, a gente já pode voltar pra floresta, não? Com certeza podemos voltar sim, porque a gente precisa entender o que que tem nessa floresta! Espera, você viu aquela treta que estava acontecendo? Quem que era? E você viu que eles eram muito fortes! Então, será que eles comandam essas terras? E será que eles estavam brigando com os caras porque eles tinham desobedecido alguma ordem? Uma vila! Uma vila aqui no meio de tudo isso! Aqui nessa floresta? Aham! Era aí que eu tô indo pra ir! A metade tá tomada! Tá, Dudu, vamos entrar e ver o que que tem! É, olha... Eu quero saber primeiro o que que tem dos vampiros, porque vai que tem alguma coisa interessante pra gente! Tem um villager aqui no meio do nada, olhando pro nada! Eles tão tranquilão mesmo, sabendo que tem vampiros do lado deles, cara! Isso é muito estranho, sem dúvida! Eita, dois! Tem um caçador de vampiros correndo atrás de mim! Não! Ai, eu vou ter que matar ele! Me desculpa, caçador! Mas você que tava querendo me atacar primeiro! Eu achei espadas e eu achei armadura! Eu vou deixar algumas coisas que eu não preciso aqui nesse baú, sabe? Tô sendo atacado! Cuidado, pai! Boa! Tá deixando presente pros caras aí! Ô, galera! Tão deixando presente aí no atacar nós, tá? Viu? Nós é do bem, viu? Respect! O quê? Olha, tem um cara tirando na gente! Tá, deixa ele, ignora! Ei, e o lado da floresta que não é de vampiros? Você chegou a olhar? Não! É essas casas! Ó, tem coisa ali! Tem crafting table, pelo menos! É, então nós não é vândalo, não! Olha aqui, ó! Não, nadinha, né? O cara tá aqui, o cara tá aqui! Ei, ei, ei! Ô, caçador, fica de boa! A gente não tá fazendo nada pra você! Pra que caçar a gente? Eu dei um tapinha nele e ele saiu correndo! Tá, Du, a gente não achou nada demais aqui, né? É verdade! Vamos dar um fora daqui, então! Tem impressão minha ou o dia tá amanhecendo? Eu acho que é só impressão tua! Cadê você? Tô aqui em cima das casas! Nós somos muito pequeninos! A gente se perde muito fácil! Não, eu não tinha saído daí! Ó, aqui, ó, aqui, ó! Você! Ei, o que que é isso? E esse buraco gigantesco? Entra aqui! Olha! E se tiver diamante aqui dentro? Eu tô descendo aqui! Ui! Ah, tem lava aqui, pai! Normalmente, perto de lavas, tem diamantes! Seria bom encontrar diamantes por aqui! Verdade! Eu tô explorando a floresta! Se eu encontrar alguma coisa, eu te aviso! Dudu! O quê? Du! O quê? Eu encontrei uma caverna gigantesca! E parece que tem um tipo de mina aqui! Como assim? Eu tô chegando aí! Espera um pouco! Tem um monte de corredor! Um monte de coisa! Cara, parece muito legal aqui! Onde você tá? Du! O quê? Espera! Qual é o piano de verdade? Eu vou tentar dançar pra você me reconhecer! Eu não falei pra você que isso daqui era gigante? Eu tava dando uma olhada aqui e não consegui achar nenhum diamante, infelizmente! No caminho você viu alguma coisa? Não, não vi nada diferente de morcegos e ferro e pedra! Ué, cadê você? Você não me reconhece! Cara, eu sou teu pai! Você tem que me reconhecer! É esse daqui! Achei, achei! Tô tentando! Pai, a gente precisa explorar um pouco mais essa caverna, não? Com certeza! Eu acho que nós não... Eu tô aqui... Meu Deus do céu! Ah, tá muito confuso! A gente tem esse buraco aqui, aonde tá cheio de morcego... Mas não tem nada! E aqui embaixo tem um outro buraco... Ali não tem nada? Você já passou por aqui? É, não tem nada! Acaba! Ele acaba! Tem parede! Eu tô aqui! Meu Deus do céu! Vamos sair de perto desses morcegos, por favor? Vamos por aqui, então! Olha só, aqui tem mais espaço daqueles de madeira, com minas! Aqui tem lava e não tem mais nada, calma! Eita, nós! Corre, corre, corre! Tem ali aí! Então vira um mano! Ali, ali! Tá vendo, tá vendo! Corre, corre! Corre, corre, corre! Deu ruim, deu ruim! Vamos pra cá! Pra onde que a gente vai agora? A gente não foi pra cá! Por aqui, beleza! Cara, tem um monte de aranha ali, que loucura, Du! Eu queria eu colocar um bloco na tua frente pra tu bater na cara! Não faz assim comigo! Olha aqui, Du! Tem um monte de aranha! Fecha, fecha! Elas não viram a gente? Acho que não! Boa, Du! Boa, boa! Calma, a gente vai conseguir encontrar uma saída daqui! Ali foi onde eu tapei o buraco de aranha, né? Eu tô perdido! Du! Du! Tem carvão! O carvão! Eu quero esse pão! O pão de batata! Tem um livro! Você roubou meus pãos! Não, o pão é meu! Sai fora! Não, Du! É pão de batata, cara! Você quer pão de batata? É? Não, 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 não! Ô, Du, tem um livro aqui! Que livro é esse? Quê? Vampire Book? Vampire Book? Quê? Pai, é melhor você ficar com ele! Vamos sair daqui agora! Sim! A questão é, por onde que a gente sai daqui? Passa longe daquelas aranhas! Aranhas malvadas! E vamos embora daqui, Dudu Tá, aqui são as aranhas Eu acho que é por aqui Vamos tentar sair, quem descobrir a saída chama o outro, beleza? Pode ser Achei, achei Onde que não está, mano? Ai, 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 o sol, o sol Caixão, caixão, caixão Você tá com os dois, coloca Boa noite Você fala boa noite ou bom dia? Eu não sei, mas eu vou voar pra casa Vambora, Dudu Ai, que saudades de casa, Dudu Verdade, olha aqui, olha quantas ovelhinhas nós temos Nós precisamos expandir o nosso ovelheiro Acho que é assim que fala, né? Ovelheiro Eu não sei, Rony A gente precisa fazer uma fazendinha, Dudu Ei, tem um zumbizão aqui O que tu quer aqui, rapaz? Não tem mais Dudu, seguinte O que a gente precisa pra conseguir o nosso novo poder? Então, nós iremos precisar de um novo altar É o altar da infusão Esse é o nome dele Nós precisaremos de obsidians Ouro Muita pedra Eu sei que é meio estranho de falar, mas Coração humano E um livro encantado de vampiro Pera, mas a gente pegou vários tipos de livros encantados Tá, o coração já tá aqui Segura aí Tá, peguei Agora a gente precisa encontrar o resto aqui nos baús Nós pegamos obsidian, né? Cara, nós precisamos de quatro obsidians Eu tenho três aqui comigo Ah não, eu tenho que ter uma obsidia Calma aí Eu não tenho uma obsidia Eu não tenho uma obsidia, Dudu Oh não Cara, a gente vai ter que descer lá embaixo pra pegar Deixa que eu vou dar um jeito Que eu vou fazer um jeito divertido da gente ir lá embaixo Então, né? Ah não A gente vai descer de trenzinho Isso mesmo, garotão Pera aí Aqui, eu acabei de improvisar uma coisa que eu quero muito testar Vem cá, pai Vem comigo Ó, vai ter que ir um de cada vez Tá bom? Vamos lá, cara Vai ser muito divertido Pera aí Vou colocar o carrinho Trem Ai, eu já fui É obstáculo Pera aí Pronto, vai continuar o carrinho Aqui, cheguei na mina Vou dar aquele pulão arriscado Se eu morrer, eu morri Aí, caí certinho Agora eu vou começar a minerar os obsidia aqui Agora nós temos obsidia suficiente E podemos começar a fazer nosso altar, pai Aqui, ó Vai fora, meu irmão Coitadinho dele Foi bem útil Ele foi bastante útil Pera aí O que que eu vou tirar da minha mão pra pegar ele? Peguei ele Deixei duas garrafinhas Aqui, ó Tô fazendo crafting E está pronto O nosso altar da infusão Pera aí Já? Eu tenho que colocar Aham, já tá pronto Mas a gente vai ter que fazer umas construções bem doidas ao redor, entendeu? Ô, pai Você tem pedra aí contigo? Tenho, aham Dá a pedra pra mim, por favor O que que você tá fazendo? Centralizar Agora a gente está totalmente exposto à luz Não tá pegando luz aqui Por enquanto, não Tu vai morrer aí, cara Sai daí Ai, tô morrendo Pera aí, vamos dormir Tá, vamos dormir Bom dia Olha, a gente vai precisar de muito mais pedra, pai Eu já começo produzindo Aqui, ó Nós temos bastante pedra aqui no baú Ah, tem bastante carvão também Tem, tem um monte Agora a gente vai colocar algumas pedras pra aquecer O próximo passo aqui que nós vamos precisar de Nossa Ai, que dor A gente vai gastar muito ferro, pai Agora que a gente tem bastante pedra Eu vou fazer os nossos pilares pro nosso altar Perfeito Agora a gente só coloca o nosso altar tip em cima Enquanto isso, o Biano tá lá Colocando as tochinhas Arrumando a casa, né, pai? Tô arrumando Você falou que precisava centralizar Eu quebrei a parede E fiz mais pra lá Caraca, ficou bom, hein? Vou completar colocando as pedrinhas Dá uma olhada de como ele ficou Opa Beleza E agora, o que a gente precisa pra fazer funcionar? A gente bate nele? Agora nós iremos precisar do coração humano Que você me deu um E o nosso livrinho que a gente pegou, pai Pode colocar ele pra mim, por favor? O deles Eu tenho o livro encantado E aquele último que a gente pegou O Vampire Book Deve ser esse, né? O último, o Vampire Book Eu acho que foi A gente vai precisar de quatro corações humanos Pra fazer esse ritual Mais quatro, né? Um foi Aqui, ó Eu tenho mais um aqui comigo Agora faltam três Não é muito bom sair lá fora agora Sabe, pai? Tadinha Vamos dormir? Bom dia Então agora a gente vai sair a caça Bom dia Boa noite A gente tem que sair a caça Porque eu tô com fome E eu quero merendar Cavalinho com mortandela E sanguinho Aqui, ó Vaquinha, vaquinha, vaquinha Tá, ok, Dudu Vamos conseguir os corações Bora encontrar caçadores de vampiros Pra gente pegar os corações Aqui já tem um Perto das florestas Tinha um monte, cara Tom, Millie Aquela floresta dos vampiros Tom, Millie Tom, Millie Pai, me ajuda Me ajuda Ai, eu tô com o meu coração Meu Deus, cara Olha pra você Tá entupido Nem flecha Agora você me entende Por que que eu tava fugindo deles Vem aqui, rapaz Vem aqui, rapaz Vem aqui, rapaz Ai, tapou Coração Boa, pega Boa Aí, só vamos conseguir mais dois E vamos voltar pra casa Agora que nós já temos os corações Eu vou colocar aqui, pai Mais três corações E agora sim Vem aí Três Dois Um E Vai Que? Deu certo Deu certo Deu certo Olha isso Que que tá acontecendo Que? Que? Ah, não Não Quê? Pai Isso Ah Du, tá doendo Ai, ai Explodiu Eu tô tonto Minha visão tá tudo amarela Tem alguma coisa estranha em você Você tá bem? Eu não sei Calma Passou o efeito Eu tô melhor Nossa Que ruim que me deu Caraca Qual poder? Qual poder? Qual poder? Pai, eu posso escolher Qual que eu quero ter agora Aparecem as opções Raiva do vampiro O que eu posso? Spawnar os morceguinhos Cara, que legal E eu também tenho o sunscreen Que foi o que eu escolhi Que eu tenho resistência ao céu Eu posso ir pro sol agora Eu acho que é isso Vamos testar? Ele reduz o dano do sol Tadinha, tadinha Eu tomei dano Vai, protetor solar Eu vou passar ela Aqui, tá no sol Ativei Vai, vamos ver Eu continuo levando dano, cara O que que é, então? Ele diminui o dano Ele é um protetor solar Ele diminui o dano do sol Ah, entendi Tipo, eu consigo ficar mais tempo no sol Tipo isso É Ai, ai, ai Calma aí Pronto Cara, essa árvore serve pra mil e uma utilidades, né, cara? Cara, eu gostei da minha nova habilidade, pai Muito da hora Eu também quero minha vez agora Vou pegar pra mim É, tua vez agora Vou pegar pra ti, então Agora que nós já temos esse novo poder A gente precisa ir em busca do próximo Não, peraí Cara, qual é o sentido de tudo isso? Por que que a gente tá buscando tanto poder assim? É pra que a gente dê conta dos desafios que nós temos pela frente Mas quais desafios? Qual que é o próximo? É o chefe dos vampiros Nós iremos ter que batalhar contra ele Chefe dos vampiros? Aquele cara estranho lá que a gente viu outro dia? Sim, nós precisamos coletar o sangue dele pra fazer o próximo nível Tá maluco? A gente não tá preparado pra isso não, cara Você tá falando sério do tudo que eu tenho é uma picareta de diamante Peraí E agora? Não, mas essa espada é tua, calma Não, eu tenho outra aqui Eu tenho duas Para de me arrumar motivo pra lutar, por favor Aqui, ó, eu tenho duas, ó Tá, ok, beleza Eu tenho uma espada também agora, de ferro Ei, peraí É alguma coisa aí, né? Um peitoral Agora que eu fui ver que você não tem nada É, um peitoral quase morrendo Mas tudo bem, né? Não, é engraçado que pelo menos uma armadura de pedra eu podia ter, de ferro, sei lá Não tem armadura de pedra Não? Não Que lugar é esse? Com quem que eu brigo? Cadê o gerente desse lugar? Agora tu tem motivo pra lutar, não tem? Eu não tenho espaço pra pegar Agora esse é um motivo, legal Tá, ok E depois que a gente derrotar Eu ouvi falar sobre um tal dragão Como que é a história desse dragão? Se a gente conseguir derrotar o super dragão Nós iremos conseguir reverter toda essa magia dos vampiros Todos os vampiros irão virar humanos Não terá mais lobisomem Vai virar o mundo normal Mas como que vai ser isso? É o sangue dele O que mantém todos os vampiros Todos os lobisomem vivos Você tá querendo me dizer que se a gente matar esse dragão sinistro Com certeza é sinistro, é um dragão A gente vai conseguir ajudar todo mundo Inclusive a nós mesmos Sim Tá, né? Deixa eu colocar a minha armadura Então, já que tem uma chance tão grande assim Então, né? E nós somos os escolhidos Então eu tô dentro Vamos lá, Du Pera aí que antes de tudo Eu tenho uma novidade pra você Vem aqui fora Contemple a porta lendária Agora nós temos uma porta na nossa casa Caraca, que incrível Depois de tanto tempo Vamos lá, Du Depois de tanto tempo Trancando a porta, tá ligado? Aonde que a gente encontra esse baron mesmo? É na floresta dos vampiros, bora Na floresta dos vampiros? O negócio é a gente voar pra lá, então Seja o que Deus quiser Vamos encontrar esse baron Aonde mais nós encontraríamos o chefe dos vampiros? Se não fosse na floresta dos vampiros, cara E nós já estamos chegando, Dudu É, onde que ela tá? Falta muito pouco Tá aqui na frente, ó Eu já consigo ver algumas árvores daqui, ó Você tá vendo? Ei, tu tá muito rápido Pera aí Tá louco, eu rápido? Ah, eu achei Normalmente é você que tá bem mais rápido do que eu Chegamos Olha que belezura Você quer pousar em terra firme ou quer ficar voando? Eu acho melhor a gente pousar em terra firme A gente vai ter mais vida E um bicho pode acabar matando a gente Certamente Se a gente tomar um tirinho como morcego Já era Cadê esse vampiro baron? Ah, eu só tô vendo o caçador de lobisomem O que que caçadores de lobisomem fazem aqui dentro dessa floresta? Dudu, cadê os vampiros? Esta é a floresta dos vampiros Tem que ter vampiros Mas cadê os vampiros da floresta dos vampiros? Eu acho que a gente tem que ir mais a fundo nessa floresta Será que eles se reuniram pra atacar os humanos que restam? Se for isso é muito ruim Porque daí vai dar mais trabalho pra gente Achei um, achei um Conseguiu? Pergunta pra ele Onde que fica o chefe de vocês? O que? Ele não quer falar? Não Ai, que susto! Ele disse Onde que você tá? Já sei Eu acho que eu vi ele se mexendo, ele tá aqui? Eita, olha que estranho que ele agora ficou Por causa do sol Ainda bem que aqui a gente pode... Engraçado, né? Aqui a gente pode tomar sol Eu tô com fome! Eita! Calma, calma 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 que eu tenho sanguinho aqui Ai, que bom que você guardou sanguinho, hein? Aqui vai Eu vou pegar isso daqui que vai deixar bem bonitinho pra enfeitar nossa casa Beleza Enquanto isso, a gente pode procurar vampiro Porque você encontrou um Mas até agora eu não vi onde ele tá e não achei nenhum É real A gente tem que achar o chefe deles também, né? Aí é que eu me preocupo Porque a gente não consegue encontrar um vampiro Imagina achar o chefe deles Imagina o chefe Eu caí numa caverna É, cheguei aqui também Não tem nada aqui Dudu, não tem jeito A gente vai ter que voar, cara Tome cuidado, tá bom? Eu virei o morceguinho pra voar Mas eu tô tomando cuidado, ok? Ou abaixo Se subir um pouco já era Aham Aqui, tem um vampiro Onde? Ah, e agora? Como que você vai me achar? Ah, eu te achei, eu te achei Cara, ele tem que dizer pra gente o que que tá acontecendo Moço Explica uma coisa pra gente É Dudu, como que fala em vampirês? Meu Deus Dudu, eu tô falando em vampirês Dudu Não em pudousês Moço, explica uma coisa pra gente O que que tá acontecendo que não tem vampiros na ilha? E o chefe de vocês, onde que a gente pode encontrar? Ele tá ignorando a gente Moço, eu te dou um gole desse sanguinho se você falar comigo Aqui, ó Sanguinho Você quer? Ele tá me batendo Deixa eu te ajudar Ele tá me batendo, cara Eu só fui mostrar o sangue pra você Qual é? Sai Ignorância Você quer ser ignorante, então? Toma Você não quer conversar Você não quer Du Nós temos um problema Um dos únicos vampiros que nós encontramos Eu vou tomar o sangue dele Não Eu tô com fome Ah, pega aí Um dos únicos vampiros que nós encontramos Nós acabamos de matar, Du É, mas ele foi te atacar primeiro É, a gente não tem culpa Tá, eu tenho mais um aqui, ó É É, bem melhor Aliás, o que mais que a gente precisa além do sangue de um chefe? Olha, a gente vai precisar daquele livro de coração humano Mais coração humano? Sim A gente vai ter que sacrificar mais vidas ainda Infelizmente Cara, eu tô cansado disso, Du É, mas o lado bom É que a gente pode ressuscitar todo mundo depois, né? Sim É Achei mais um vampiro Então Tenta falar com ele Você pode me falar onde tá o chefe de vocês? Eu queria ter uma reunião com ele, sabe? Tipo Pode me falar? Sério? Não acredito! O quê? Ele fez um... Ah, Du Para de piada, cara Ele não quer falar também, é isso? Você vai dar as costas pra gente sair fora, é isso? É isso mesmo? Sério que você quer matar todos os vampiros, cara? Ele não quer falar Onde você tá? Eu acho um fantasma Um fantasma Toma cuidado, eles são poderosos Ele tá me seguindo, Du Du, ele tá atrás de mim Tô indo Tô chegando Cheguei Olha, tem um vampiro e um fantasma aqui Sai! Eita, cadê ele? Ah, não Tu falou Olha Ele Ele é invisível Du, por que você bateu nele? Era pra me ajudar Não pra fazer ele me matar Ah, consegui Consegui Matei ele Ufa Tenta falar com esse daí Enquanto Eu me recupero Cara, ele quase me matou Agora você não me escapa O que você tá aprontando? Eu preciso um formigueiro aqui, ó E aí, você vai falar agora? Não adianta gritar, não Não grite Se você não falar Eu vou te dar uma garrafada na cabeça Se você não falar Eu vou te tampar E tu vai ficar preso aí pra sempre Ah, é? Então toma, ó Mais uma? Toma Toma Vai levar uma blocada Toma Vai levar uma bienada Toma Ah não, Du Ele não tá querendo falar não, Du Ah, então Pronto Resolvido Agora ele vai ficar preso aí pra sempre Ah não Não vamos deixar ele vivo não Nossa, pai Tu é maldoso Ah, tá Eu sou maldoso Você quer deixar ele trancado E eu sou maldoso Tem aqui Tem caçador Nossa, quanto vampiro aqui onde eu tô, pai Ah, agora o jogo mudou Agora é eu que vou ter que testar É porque tá noite É por isso Agora eles aparecem Sim Du, tem um vampiro aqui cheio de efeito Quê? Como assim? Onde você tá? Tem, tem um maldoso Olha Um fantasma Eu, eu tive que sair um pouco da floresta Boa Mas agora Tô bem melhor Pai O lobisomem Pai O lobisomem Quê? Me ajuda aqui, pai Por favor O lobisomem tá me seguindo Ah, eu vou ter que batalhar contra ele Ele é muito rápido Sai 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 Eu vou morrer Eu vou morrer Não Me ajuda Alguém Por favor Ai Pai Me ajuda Eu tô chegando Calma, Du Ai, ele tá me seguindo Ai, corre Ai, ai Não, não, não Calma, calma Pringe Vem aqui, lobisomem Vem aqui Olha pra cima Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele tá focado E você não tá nem aí pra mim Sério isso Calma aí, Du Segura Fica parado Fica parado Eu consigo bater nele daqui, pai Olha aqui Calma aí, cachorrinho Ai, eu te vi Ele tá usando Ele usou o bloco Pra subir em cima Faz ele vir pra cá Ai, não Aí ele sobe Não, não Não, não Ui Ai, ai, ai Help me Help me Não Não, ele tá me seguindo ainda Pera, 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 pera Uh, consegui Calma aí, Du Calma aí Não se mexe Boa, boa, boa E agora, monstrão? E agora? Ei, me dá terra Me dá terra Será se o seu descer aqui embaixo Ele não vai me atacar? Não Acho que não Tá preso E agora, monstrão? E agora? Me diz Vamos pegar o massinho pra ele, pai? Tu tá preso, bicho Ai, eu caí dentro da água Ô, Duda Vamos voltar pra lá Que tinha um monte de vampiro Aonde a gente estava Sim, bora É tudo que tem É tudo que tem Acabou Não tem mais nada no estoque Pra cá Um, dois, três Cara, não é possível que o chefe não esteja aqui Vamos prender todos eles E aí a gente vai chamar a atenção do chefe Porque o chefe vai ficar assustado, entendeu? Faz sentido Ele vai dizer Cadê meus servos? Eu achei um casal E os dois tem espada, pai Tá, parece que a gente está próximo de conseguir, Du Sim Pai, eu achei um portal Aonde? Meu, o que é isso? Eu preciso te encontrar Peraí, cadê? Tô chegando Olha isso Que? Meu Eu não entro nesse negócio não, fi Vai lá Não, para Me deixa em paz Para com isso Não, Du Du Calma Du, isso é perigoso, Du Tá bom Du A gente vai descobrir se é perigoso Eu já Agora Eu não consigo entrar Eu não consigo entrar aí Não consegue entrar? Não Tem uma porta E eu consigo abrir e fechar ela Ela fica na frente do portal Eu vou deixar ela aberta Se acaso você conseguir passar Mas eu acho isso mais provável que não Cara, isso daqui é muito estranho Mas você tá bem aí? Tô, tô bem Tem um monte de pedras Esse negócio que tava aqui parece que tá crescendo Crescendo? Qual o negócio? Será que o portal tá reabrindo? Espero que sim Dudu, tem alguns baús aqui Eu vou ver o que que tem dentro Quê? O que que aconteceu? Pera, pai Pera Você também? Calma, tá tudo branco Como assim? Como assim? Eu que digo como assim? O que que tá acontecendo? Calma, tá começando a aparecer Que lugar é esse? O que? Me diga O que que é? O que que é aquilo? Du Du Socorro Eu tô num lugar muito estranho Tem uma parede preta Que tem uma boca no meio Como assim? Você tá brincando? Não tô Du Pelo amor de Deus Eu não tô brincando Du Eu tô preocupado Que lugar é esse? E quando eu começo Olha isso Quando eu começo a chegar perto dessa parede Algo estranho começa a acontecer comigo Não sei Parece que ela tá roubando meu poder Roubando minha vida Não dá pra entender o que que tá acontecendo Cara Quê? Quê? Tá acontecendo de novo Tá tudo branco Calma aí Tô caindo Voltei Eu tô no meio deles Não 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 Socorro Socorro Sai daqui rápido Tem muitos Tem muitos Não Ah não Vai acontecer de novo Dudu Como que você sai dessa metinação? Não faço ideia Tudo que eu quero é sair daqui Cara Que má ideia Dudu Isso é muito preocupante Dudu Porque tudo que aparece pra mim É escuridão Esses troços estranhos Com boca vermelha Não tem exatamente nada Parece que eu posso voar Parece que eu posso voar Dudu Pode? Pode? Posso Eu consigo voar Ô pai Esse portal tá enchendo de forma estranha Ele tá se formando Ele tá muito maior do que ele era Parece que ele tá formando outro portal Cara Isso é muito estranho Ele tá mexendo Ele tem vida Cara Eu tô com muito medo Como que eu saio daqui? Calma pai Vai dar tudo certo Eu acho Você acha né? Tudo que eu encontro É esses bichos Será se nós caímos em uma armadilha? Chefe? Ah não Dudu Ah não Nós caímos em uma armadilha dos vampiros Não pode ser pai Não pode ser Eu vou ter que ficar aqui pra sempre Separado por esse portal de você Não Isso não vai acontecer Espera Tem uma coisa que eu não tentei ainda O que? Eu não tentei bater nesses bichos Calma aí bichinho Calma aí bichinho Ah Sem chance Por que? Sem chance Quanto mais perto eu chego Pior é Eu acabei de renascer de novo Vem aqui bichinho Vem aqui Vem aqui Não Sem chance Edu Não dá pra bater neles Dudu Cara Já faz muito tempo Que eu tô voando De um lado pro outro E não consigo encontrar saída Nada mais do que Escuridão E esses monstros Eu acho que eu não vou conseguir Sair daqui não Filho Você vai ter Graças a mim Cara Por que? Foi culpa minha Não calma do Cara você vai ter que seguir Sozinho Não eu não consigo pai Consegue sim Você tem que conseguir Você precisa conseguir Você vai ficar aí do outro lado do portal Me esperando Até quando? Até quando eu vou ficar vagando De um lado ao outro aqui? A minha fome tá aumentando Eu não tenho sangue E sem chance de ter alimento aqui Você precisa encontrar o chefe dos vampiros E tentar descobrir o que aconteceu comigo Cara por que que eu fui fazer isso com meu pai? Du Calma Du Não é hora de se culpar Você não sabia o que tinha do outro lado Aliás tinha um monte de baú lá Podia ter coisa legal Mas não foi o que aconteceu né Por que cara? Por que? Du Du Você precisa agir filho Tô com fome Vai Du Quanto mais tempo você fica aí Pior é filho Segue Vai Eu vou continuar procurando aqui Se eu encontrar alguma coisa Eu tento te avisar Só tem um problema Quando você sair de perto do portal A gente não vai mais conseguir se ouvir Mas É só você vir perto do portal Que você consegue falar comigo tá? Só tenta não demorar muito Que eu não tenho muito alimento Eu vou dar meu máximo Vai Du Eu preciso achar o chefe dos vampiros Provavelmente se eu derrotar ele Eu vou conseguir quebrar esse encanto E tirar meu pai dessa dimensão cara Cadê esse vampiro? Ai onde ele tá? Onde ele tá? Ai eu caí em um mago Ai tá tão ruim sozinho aqui Eu quero ver o meu pai Não é impossível Eu já olhei em todo lugar E eu não encontro ele Ai vampiros Para de fazer esse barulho cara Eu tô andando em círculos Olha ali Olha os minhão dele Eu vou tentar conversar com ele Será se ele sabe de alguma coisa Que possa tirar meu pai Daquela dimensão? Moço Então meu pai Ai Ai Por que você tá me batendo? Para Ai Você sabe se tem como tirar meu pai daquela dimensão? Ele tá preso lá E eu não sei como tirar ele Me ajuda por favor cara Sério que você vai ficar me batendo? Para com isso Já que é assim que você quer? Então você vai ver Vem Ai Eu não queria tá fazendo isso com você Mas você fez isso Ser do jeito mais difícil Sai Sai de perto de mim Ai eu vou morrer Alguém me ajuda Ai é tão ruim Ficar sozinho Toma Toma essa Tá doendo Ai eu tenho que conseguir matar ele Pelo meu pai Toma essa Boa Eu consegui Eu consegui o sangue puro dele Pai Pai Cadê você? Pai Pera Eu consigo te ver Pai Pai Calma Pai eu tô muito machucado Como que você tá pai? Você conseguiu? Eu consegui Eu tenho o sangue puro dele Boa Boa Eu não sei o que que aconteceu Eu Eu fiquei fraca Eu apaguei E agora de repente do nada Eu acordei dentro dessa água O que que aconteceu aqui em cima Tudo esse tempo? Quanto tempo passou? Dois anos? Como assim dois anos pai? Foi um dia Um dia? Tem caçador Tem caçador Ah não 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 Eu tô muito fraco Mas a gente precisa pegar o sangue dos villagers Ai A gente pode fazer isso depois Vamos sair daqui Por favor A gente pode voar Calma Vamos voar pai Vamos voar pra casa Eu só quero ir pra casa Vamos lá pai Vem Vamos embora daqui Por favor Ai pai Você tinha que ver Ele não queria conversa Ele só me batia Como assim? Que ignorante Eu tentei conversar mas E eu pensei que ele tinha ajudado a gente Olha esse tempo aqui embaixo É aquele que nós passamos Sim cara Nós já entramos aí A gente sofreu ali É eu não quero mais entrar aí não Muito obrigado Olha os caçadores Olha os caçadores aqui E aí galera Tudo bem? Pega a nossa Ai não 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 Socorro Socorro Melhor não pai Ele meteu uma flechada em mim Du Como assim cara? Rapidão Du A gente tá quase chegando em casa Pera aí Deixa eu pegar essa cana de açúcar aqui Lembra que você me ensinou Que dá pra gente fazer açúcar Depois papel e depois livro É muito louco Pronto pai Vou pegar aqui Já podemos voltar Meu Quanto bicho Família Que louco E agora Quem sou eu Du? Eu vou ficar pra lá e pra cá Pra confundir você Vou ficar igual eles Você foi o que morreu Não fui não Mentira Eu tô aqui ó Vambora Aqui é aquela vila Pertinho da nossa casa Isso quer dizer que nós estamos chegando Olha quanto bicho ali embaixo Bem que podia ter tipo uma vaquinha Um cavalinho É tá ficando cada vez mais escasso né Você não para de comer todos os bichos que vê na frente Eu? Só na viagem de lá pra casa Você já deve ter comido uns oito bichos né Nós estamos chegando Du Peraí mais cana de açúcar Não espera Espera Du Não é possível A gente não pode ter errado Mas não erramos o caminho não né Du Não Dudu Isso realmente é a nossa base Sim O que que aconteceu aqui Meu Olha isso Espera tem placas Pare logo Eu estou de olho em vocês O que que tá acontecendo Será os caçadores Tem mais placas aqui embaixo Mais? Sim Desistam logo O que? Desistindo o que? Parem A gente não vai desistir Não vou falar outra vez Será se ele tá ali dentro Du Vai devagar Eu acho que não Aquela é apenas a nossa caverna Apenas a nossa caverna Toda destruída né Dudu Por que alguém faria isso com a gente As nossas coisas Tudo que nós conquistamos A gente tava tão próximo Opa Ourinho Tempo que parar né pai Cara Eu não sei como que você consegue rir nessa hora Dudu Olha a situação que a gente tá Será se não tem mais nada aqui pra baixo? Eu não sei Só o que eu sei é que eu quero encontrar quem fez isso Isso não vai ficar assim Ô pai Pai O sol Pois é Tá doendo muito Pai Calma Você tá bem? Eu fiquei muito tonto Muito tonto Calma Então Agora não é hora Mas Olha o que eu peguei Matando o barão Eu peguei o sangue dele E era com o sangue dele Que a gente podia fazer aquele poder? Sim Tá mas e agora as nossas coisas pra fazer Dudu Pera você também tem o sangue dele? Como você conseguiu isso pai? Como assim? Essa daqui é aquele que você me deu Não Tem outro aqui Quê? Como assim? Quando eu tava preso lá Eu lembro de tá batalhando com alguém Mas Será que eu não tava sonhando? Eu pensei que tava sonhando Nossa Isso é ótimo pai Porque agora a gente consegue fazer o poder pra nós dois Que ótimo Cara Como que isso foi acontecer? Isso eu não sei mais Eu tô bem chateado do que aconteceu com a nossa base Pois é A gente precisa saber quem fez isso Não é possível Ele falou que tava de olho na gente Se ele tá de olho na gente Apareça logo Ai Ai Vem pra cá pai Dudu Você tá com teu caixão? Eu tô pai Vamos dormir cara Ótimo Bem melhor assim Agora a gente já pode explorar E tentar descobrir quem que tá olhando a gente Dudu Ele pode tá em qualquer lugar Quem é você? Ei O que você quer da gente? Nós só queremos voltar a ser humanos Porque você quer fazer mal pra gente Isso aí Fala Tá pai Ele não vai falar com a gente Se ele quisesse Ele estaria esperando a gente aqui Pois é Faz sentido A gente precisa pegar esse novo poder logo Pra gente fortalecer E talvez derrotar ele Tá ok Concordo Mas aonde que a gente vai fazer? Olha pra nossa base No mesmo lugar de sempre ué Olha aqui É Ainda sobrou alguma coisa Dá pra arrumar Então você pode arrumar o espaço aqui E se preparar Enquanto isso eu posso buscar o que precisa O que que você precisa pra fazer? Anota aí Pai A gente precisa de obsidian Pedra Ouro Ferro E pedra refinada Beleza Pode deixar Eu vou buscar Enquanto isso você prepara aqui pra fazer Tá beleza Até em breve Du Até daqui a pouco pai Isso Aqui Vamos lá Coloca esse daqui aqui Boa Ae Acho que esse já tá bom Oi pai Ficou bom Gostei Você pegou tudo que eu pedi pai? Olha Eu acho que sim Vamos lá Eu só preciso de um baú antes Você quer fazer um baú? Eu quero Você tem aí? Contigo? Pera aí Deixa eu dar uma olhada Eu tenho a pedra Pera aí Deixa eu jogar essas terras fora aqui Que eu tava usando pra construir aqui do lado Não vou precisar delas Até tem umas madeiras aqui Só espero que não precise de muitas Dudu Tá ótimo pai Aqui É porque minha mochila tava muito cheia E eu precisava liberar espaço Entendeu? Beleza Vamos lá Vamos começar pelo ouro Espero que você não tava precisando muito Agora obsidian Pedra A pedra a gente faz a chuvinha Tá beleza Eu vou parar de brincar E vou te dar todas de uma vez Obrigado E agora o ferro né Isso é Ok Primeiro item que a gente vai precisar É obviamente o altar da infusão né pai Pera aí Vou colocar ele bem no meio Que é o item central que a gente vai precisar Perfeito Agora eu vou fazer as pedras Pra poder fazer os nossos pilares do nosso altar pai Pronto eu acho que 12 já tá ótimo Fiz aqui todos Agora eu vou fazer o chapéuzinho de ferro dele Cara parece muito um chapéuzinho Pronto Perfeito Todos os itens foram criados Pai Agora é só eu colocar Aqui E neste bloquinho de carvão O chapéuzinho dos pilares Um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui A última coisa que me falta Pai O que que aconteceu com a gente? Não chega perto de mim monstro Mas você também é um monstro Pera Meu O que que tá acontecendo? O que que aconteceu com a gente? Dudu Como assim cara? Olha isso Minha armadura A gente virou um lobisomem Por quê? Qual o sentido? Nós somos lobisomem zumbis O que que tá acontecendo aqui? Não Só pode ser aquela pessoa E o nosso poder? Pera Eu posso voar? Olha Nós somos lobisomens que voam Pelo Nós estamos muito poderosos O que que aconteceu aqui Dudu? Cara eu já não tô entendendo mais nada Eu não sei se eu dou risada Se eu choro Se eu me desespero Se eu fico feliz A gente tava aqui Fazendo o ritual E do nada Antes mesmo de terminar O lobisomem Acontece isso Tá E agora pai? O que que a gente faz? Agora Primeiro de tudo A gente tenta se acalmar E continua fazendo O que a gente tava fazendo Mas a gente não pode segurar os itens Na mão Não pode? Não podemos Tenta segurar a tua bota aqui Por exemplo Tá calma aí Porque nós somos um lobisomem Calma aí E a gente nem pode vestir a armadura Cara Dudu Não pega nada na mão Tudo que a gente pega na mão Vai sair Mas eu tô com muita fome pai Eu preciso beber sangue Mesmo sendo lobisomem Qual é o sentido De tudo isso? Ai Pai Eu vou a caça De algum animalzinho Pai Ok Du Vai se alimentar Opa Galinha 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 Vem cá Vem cá Fica parada Fica parada Ai Eu não consigo pegar Eu ia falar isso Agora mesmo Dudu Os animais Estão correndo Da gente Agora Sério? Parece que tudo Ficou mais difícil Eu tava caçando Num cavalo E ele não parava De correr de mim E parece que agora Todo mundo Quer atacar a gente Sim Os caçadores Também querem Atacar a gente Agora Porque a gente É um lobisomem Agora Dudu É melhor você subir Não fica muito baixo Não Sai daí A gente precisa Encontrar outro lugar Vamos sair daqui Vamos embora A gente encontra Outro lugar Pra se alimentar Enquanto isso A gente tenta Descobrir O que aconteceu Olha Normalmente Quando uma O que é? Lua cheia? Sim Ah não Dudu Ah não Dudu Tu tá de brincadeira Que nós somos Vampiros Que foram mordidos Por lobisomem Ah O que mais Que pode piorar Espera Piorar ou melhorar A gente tá mais forte Realmente Porque agora Com as habilidades De um lobisomem A gente consegue Enfrentar qualquer monstro Habilidades de lobisomem Sim Espera Pai Você mudou de cor Espera Que legal Até que eu tô gostando Da ideia Dudu Ah Eu tô bem Cadê aquela pessoa Que destruiu A nossa base Agora Eu sou um lobisomem Que voa Meu Vamos batalhar Contra o monstro Vamos Dudu Aqui embaixo Vem então Aranhinha Se ligar dos meus poderes O lobisomem Ela tirou Algum dano de você É Ela tirou Porque a luz Tava em dupla Né Mas Tá bom Nossa A gente tá muito mais forte Cara Ok né Vamos se acostumar Com a ideia Será O sol O sol O sol E agora Tá Mas a gente não é vampiro A gente é lobisomem Mas a gente Suma os vampiros Lobisomem Quê Quê A gente não é mais lobisomem Não A gente não virou humano A gente virou vampiro Meu Deus do céu Que confusão Sim Que confusão Ai a gente precisa voltar Pro nosso ritual Pai Du O caixão Você tá com ele Eu tô Pega rápido Coloca Eu tô cansado De tudo isso já Eu também tô O que mais pode acontecer Com a gente Espera O que é aquilo É uma casa abandonada Eu tô com muita fome Ai Cara a gente precisa entrar aqui Rápido Rápido O que é Comida Dudu Por favor Diz que tem comida Espera O que é Como assim Pai vamos procurar aqui Nessa casa Pra ver se tem comida Ai pai só tem carne É uma casa secreta Dudu Como assim Coração de humano Tem um monte de coração Na geladeira Pai Ele tem tudo Que a gente precisa Olha só Ele tem coração De humano Ele também tem Espera Livros encantados Ele tem tudo Como assim Como assim Mas de quem Que é essa casa Pra ter tudo isso Pai Eu não sei Espera Dudu Tem uma porta aqui Olha isso Parem logo Vocês estão indo longe demais Vou destruir vocês Não irei falar outra vez As placas Essa casa é dele É de quem destruiu A nossa base E esse quadro estranho Essa casa tá Meu Deus Eu sabia Dudu O que Eu sabia Dudu Essa casa tá muito estranha Tem um monte De passagem secreta E olha pra isso Meu Deus Tem um trilhão De madeira aqui Olha quanto sangue Olha quanta coisa Tá Só tem um problema Dudu A gente não pode pegar nada Por quê? Porque tudo que a gente pega Não fica na nossa mão Porque nós somos lobisomens Então a gente vai ter que esperar Amanhecer Pai Vamos trancar Essa entrada E vamos esperar Até o amanhecer aqui Tá Tá bom então Pode ser Ai pronto Muito melhor assim Dudu Eu vou pegar os Corações humanos Aqui tá Eu também vou pegar os Livros Meu é muita coisa Pai Vamos aproveitar Isso é ótimo Muito ótimo Já peguei a espada Uma picareta Novinha Meu amigo Uma pá Novinha Quanto sangue Tem aqui Eu peguei Quatro vezes aqui E eu enchi minha Barrinha de sangue inteira E ela continua A mesma coisa Isso é ótimo Eu também vou pegar Essa armadura aqui pra mim De diamante Claro Cara Olha pra gente Dudu Nós temos tudo Nós somos fortes Temos sangue pra tomar Nós temos tudo Que precisamos Então Agora sim A gente pode fazer Vingança contra quem fez aquilo com a gente Mas pai Será que a gente precisa realmente fazer vingança? Claro Não Não é necessário Porque a gente não simplesmente mata o dragão Ele destruiu a nossa base Isso não importa Você tá falando sério? A gente tem oportunidade Pai O que é mais importante? Salvar a humanidade ou fazer vingança? Ai Não tem necessidade Tá ok cara Eu concordo com você sim Eu já tenho o que a gente precisa pra ir até o dragão Então vamos pai A gente vai ter que correr muito Porque a gente vai ter que correr durante o dia De noite não tem como Tudo sai da nossa mão Vamos Du Corre Vamos pai Pronto pai Como que ele fez isso? Que? Pai Aqui nós estamos Vamos dar um jeito de subir até lá em cima Pra gente derrubar aquele dragão E acabar com isso de uma vez por todas Como que ele fez isso com a gente? Eu não sei Mas ele parece ser muito assustador Ah não A gente tem um monstro que passa por paredes Então Com o que que a gente tá lidando Dudu? É com certeza algo muito assustador Fica olhando pra baixo Pra não olhar no rosto desses bichos ok? Esses monstros Aqueles bravos Olha ele lá Ele é gigantesco Olha pra isso Espera Dudu Por que que ele tá perto daquelas coisas lá em cima? Parece que aquelas coisas Eu não sei Olha só Você acertou ele? Mas parece que ele não levou dano Ou ele recuperou? Será que aquelas coisas dão vida pra ele? Vamos tentar destruir aquelas coisas Porque com certeza faz bem pra ele Ah não Você tá de brincadeira Que eu virei lobisomem de novo Ah não pai Não acredito Aqui eu consegui acertar um Boa Dudu Tenta quebrar tudo logo Antes que você vire lobisomem igual eu Ok Nossa pai Ele é muito forte Eu tô dando o meu máximo Pra quebrar todos esses pilares Que tão dando vida pra ele Eu não consigo fazer muita coisa Eu virei lobisomem Eu percebi Eu tô tentando só sobreviver Dudu Ok Continua assim Só falta aquele dali Dudu Falta muito pouco Vamos pai Deixa eu tentar atirar Calma Tenta acertar daqui Foi Boa Acertou de primeira Ai tomara que a gente não vire lobisomem bem agora Então A gente precisa muito continuar assim Ah ele vai me atacar Ele chegou Boa Vai atacar ele pai Eu tô atacando ele na cabeça Ele jogou meu pai pra muito longe Mas deixa comigo Eu vou dar um jeito nesse dragão Meu pai Que isso Tem um exército correndo atrás de você Socorro Ô pai Na verdade Eles estão correndo atrás do Ender Dragon O que? Porque o Ender Dragon bateu neles Ah não Agora eles estão atrás de mim Ai 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 Vem aqui Me ajuda a bater nele Eu não tô podendo ajudar muito Agora é a hora Dudu Vamos pai Ele tá com muita pouca vida Vai Agora vai Uou Nós conseguimos Nós derrotamos o dragão do fim E salvamos a humanidade Agora todo mundo pode ser humano de novo Inclusive a gente Dudu Sim GG A gente conseguiu Boa pai Vamos Entra aqui E tudo será revertido Bora Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto